Estamos no ar, boa noite, boa noite você que nos ouve, nos vê diretamente no Facebook, boa noite você que nos verá mais tarde no YouTube, inscreva-se no canal, clique no sininho, estamos perto dos mil inscritos para podermos fazer as lives diretamente no YouTube. Eu antes de começar essa live eu queria fazer uma homenagem, hoje faz três anos do passamento daquela pessoa que foi o meu grande incentivador no mundo do samba, meu pai, seu Pedro, hoje com três anos do seu falecimento, então eu queria dedicar essa live de hoje a ele, onde quer que ele esteja no mundo espiritual, com certeza ele está nos vendo e está feliz do caminho que o filho traçou no mundo do carnaval, então eu queria dedicar essa live de hoje a ele. Estamos recebendo o jornalista estudioso, que já passou por diversos ambientes da folia, especialmente para o jornalismo carnavalesco, a Aidan André Mota, que vai nos falar um pouquinho sobre a história da Beija-Flor e um pouco da, o que eu chamo de cultura Beija-Flor, ou seja, as relações da escola com a sua comunidade interna e externa. Mas antes eu queria, como a gente faz com todos os nossos convidados, Aidan, queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história do carnaval. Bom, amigão, meu querido, boa noite a todos, boa noite a todas, é um prazer estar aqui contigo, você sabe que eu sou um fã do seu trabalho, você é meu candidato a presidente da Aliesa, você sabe disso, quando você chegar lá, eu tenho que receber o crédito que eu fui o primeiro a dizer isso, então assim, plantei essa candidatura, vai ser a salvação do nosso carnaval. Bom, respondendo, então, uma honra estar aqui, enfim, e é uma honra fazer parte do teu trabalho, que eu acho um trabalho admirável. A minha história com o carnaval, ela é sem graça, porque eu não tenho nenhuma ligação familiar com o carnaval, eu não tenho nenhum parente, não tenho nenhuma mãe que foi baiana, pai que foi ritmista, tia que foi do departamento feminino, nada disso. Eu sou... Temos isso em comum, é bom que se diga. Eu sou filho da classe média de Niterói, que é um dos ajuntamentos humanos mais aborrecidos que existem. É um povo que no carnaval viaja para a região dos lagos e para a região serrana do Rio. Uma galera que... Niterói, que é hoje a cidade campeã do carnaval, né, com a Vila Douro, isso acontece pelo povo preto de Niterói e de São Gonçalo, que é a cidade vizinha, segundo a maior população do estado do Rio. A classe média de Niterói não tem nada com isso, porque eles não gostam de carnaval, não gostam de nada ligado ao povo preto. Eles são a elite branca do Brasil, que foi onde eu nasci. Com todas as características nefastas desse ajuntamento humano. Eu descobri o carnaval como jornalista, no início da minha carreira, no Jornal do Brasil, no saudoso Jornal do Brasil, e quando eu fui cobrir o desfile pela primeira vez em 1978. Eu fui credenciado com uma equipe grande de repórteres para ir para a Sapucaí. Me informei brevemente sobre enredos e alguma coisa da história das escolas. E eu tinha como informação prévia de carnaval apenas uma grande admiração pelo Cartola como músico, como compositor, que faz eu achar que o Cartola, junto com o Paulo da Portela, são os dois maiores sambistas que já existiram, mas o meu conhecimento sobre o Paulo da Portela é muito posterior. Eu nunca tinha ouvido falar de Paulo da Portela nessa época. Hoje eu acho que o Paulo da Portela é o maior artista carioca de todos os tempos, de todas as áreas. Muito maior que o Chico Buarque, que de Cavalcante, que Vinícius de Moraes, que qualquer um desses. E aí eu tinha uma admiração pelo Cartola, pelas músicas do Cartola, e tinha alguma informação sobre a Mangueira. A fama que a Mangueira tem até hoje, né? O que me rende em casa, aliás, me rende até hoje a acusação de ser, na verdade, mangueirense. A minha filha, que são beija-flor apaixonadas, são torcedoras da beija-flor apaixonadas, me acusam de, na verdade, ser um mangueirense enrustido. É uma calúnia. Como diria um político daqueles investigados, repilo, repilo essa acusação. Na verdade, sou torcedor da beija-flor de Milópolis. Eu já ouvi isso também, hein? Eu já ouvi isso também, hein? Então, eu sou torcedor da beija-flor de Milópolis. E virei torcedor da beija-flor também já velho. Porque a Flávia, minha mulher, ela é torcedora da beija-flor de adolescente, de ver o tricampeonato, o primeiro tricampeonato dos anos 70 com o Joãozinho em 30. Eu virei beija-flor por causa... ...diverso da beija-flor para entender aquele processo. Porque o processo da Portela, do Salgueiro, do Império Serrano, da Mangueira, ele é muito público. Tem muito registro histórico. No pouco registro histórico que existe no Carnaval, tem muito registro dessas quatro escolas. Da beija-flor, não tem nada. Não tem nenhum tipo de registro. E aí eu fui mergulhar naquela história para entender aquele processo e conhecer personagens como Joãozinho 30, Laila, Neguinho da beija-flor, Anisa Braum Davi, enfim. Cabana. ...lá de Milópolis. Cabana. Isso aí. Tá, aí você falou que você mergulhou na história da beija-flor. A beija-flor é de 1959, se eu não estou enganado. Não. Não, não. Não está enganado. 25 de dezembro de 48. 48, desculpa. Então, ela não é da primeira leva de escola de samba, que é Portela, Tijuca, Mangueira. Ela é de uma segunda leva junto com o Império Serrano, basicamente. Salgueiro. Salgueiro. Vila. Anos 50. É, Salgueiro é 53 ou 54, se eu não me engano. Você quer, amigão, você quer uma pauta ótima de estudo? Porque eu um dia queria ter tempo de estudar. E acho que se alguém tiver tempo, podia se dedicar a isso, que é uma coisa que me gera muita curiosidade. O boom de criação de escolas de samba dos anos 40 do século passado. A quantidade de escolas fundadas nos anos 40 do século passado é uma coisa impressionante. Eu queria entender por quê. Eu não sei por quê. E numa época em que o carnaval não foi oficial, nos anos de guerra, né? Que a gente tem aí. E que era um carnaval onde a manifestação mais importante não é a escola de samba. Então, assim, por que que essa coisa aconteceu? E em universos tão diferentes quanto Nilópolis e Vila Isabel e Madureira, por que que isso aconteceu? É um mistério pra mim. Eu adoraria poder ter tempo de estudar isso, mas enfim. É, o Sérgio Cabral Pai, no livro dele, fala um pouco sobre isso, fala um pouco de consolidação, fala um pouco da subvenção do prefeito Pedro Ernesto. Ele fala um pouco sobre, não especificamente, de terem surgido tantas escolas de samba. Isso aí, realmente, ele não fala. Aliás, estamos aqui agora, estamos aqui agora, desculpa de interromper, sobre as bênçãos aqui atrás, ó, da minha, aqui do dedo, onde eu tô apontando o dedo aqui, ó, essa foto aqui atrás de mim, tem Joãozinho, 30, e Neguinho da Beja Flor e eu, na quadra da escola, na última visita que o Joãozinho fez à Beja Flor. Estamos aqui sobre as bênçãos dessa dupla. Que ano foi isso, Aidan? Que ano foi isso? Ah, rapaz, isso é 2008. 2008, mais ou menos. Entendo, tudo bem. Então, né, vamos começar contando um pouco da história da Beja Flor pré-Anísio Hebrão Davi, né, ele chega em 76, 5 para 76. Vamos contar um pouco da... Também não. Tá, então a gente vai falar sobre isso, ok. Vamos contar um pouco da história da Beja Flor pré-Anísio. O que que a Beja Flor naquele tempo? Ela foi fundada a partir de quê? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, a cidade de Nelópolis surge desmembrada de Nova Iguaçu no meio dos anos 40. Se eu não me engano, em 1946, eu acho. Ela é, obviamente, batizada em homenagem ao presidente Nilo Pessanha, né, e ela se desmembra de Nova Iguaçu, e ela começa a construir as suas próprias instituições comunitárias, né? Então, assim, as manifestações carnavalescas na época, elas eram... Você já tinha o desfile unificado, né, na Praça 11, enfim, tem o desfile de São Januário, nos anos 40, né? Mas as escolas de samba tinham uma vida comunitária muito grande. Escolas de samba e blocos, manifestações carnavalescas em geral, desfilavam muito nas suas comunidades. E, dentro desse caminho de construção de uma identidade municipal, né, um grupo de sambistas se reúne na casa de uma senhora da cidade, a dona Eulália, para fundar uma escola de samba. Essa reunião se deu no almoço de Natal de 1948, que é o dia 25 de dezembro. E aí, é uma história até contada por... O último signatário, o último presente nessa reunião, o seu Hélis Pereira da Silva, morreu tem... Não tem um mês, tem dois meses. Não, não tem dois meses. Eu vi isso, eu vi na encarnação. Então, morreu com 90 e, sei lá, 90 e poucos anos, 95 anos, uma coisa assim. Eles decidem fundar um bloco, decidem primeiro as cores da escola, que a escola é azul e branco em homenagem à Portela, desde sempre a Portela é a madrinha da Beja Flor, ou seja, desde antes da Beja Flor existir, a Portela já era a madrinha da Beja Flor. Escolhem, eles iam desfilar pelo centro de Nilópolis no domingo de carnaval e aí, na hora de escolher o nome, tem uma... Moram, eles ficam, enfim, demorando, não conseguem decidir por um nome, até que conta a história. Era um quintal, casa de subúrbio, uma casa da Baixada Fluminense, uma área muito rural ainda, uma casa com quintal, eles sentados no quintal e tinha uma árvore assim, dentro do quintal e vem um beija-flor e paira ali na árvore, para ali, faz o que beija-flor faz naquela árvore no quintal ali. E aí a dona Eulália lembra de um rancho no qual ela desfilava em Valença, onde ela morava antes, chamado beija-flor. E daí eles decidem que a escola, o bloco, ia se chamar beija-flor e acrescentam, porque como o bloco foi criado para falar da nova cidade que surgia, já ali ele ganha o nome de beija-flor, Denilópolis. Então, assim, isso é uma coisa que a gente, no dia a dia, a gente trata de uma maneira banal, mas o beija-flor Denilópolis, ou seja, o sobrenome da escola, o Denilópolis, ele é no mínimo tão importante quanto o Estação Primeira para a Mangueira. Porque a beija-flor ganha, nessa reunião e nesse batismo, ela ganha o principal traço da identidade dela, que é ser uma escola de uma cidade. Muito mais do que a viradora é uma escola de Niterói, muito mais do que a grande rio é uma escola de Caxias. Não tem nem comparação. Então, a beija-flor, apesar de hoje, e já há muitos anos, a partir daquela comunidade que o Laila cria, já nos anos 90, essa comunidade da beija-flor, que é famosa pelo Socante, etc., essa comunidade não é nilopolitana no sentido de endereço. Ela tem mais ou menos, eu avaliaria que metade das pessoas é de Niterópolis. A outra metade é do Rio. Enfim, Flávia Oliveira, de Irajá, hoje moradora da Lagoa, faz parte dessa comunidade. Ela desfila na escola há vários anos. Até porque você tem ali Anchieta, você tem alguns bairros na escola. Nove Iguaçu, pra caramba. Muita gente é de Nove Iguaçu, da beija-flor. Então, mas o de Nilópolis, ele tem uma importância que as pessoas não enxergam como enxergam na Estação Primeira em relação à Mangueira. Primeiro que a Mangueira bate o tempo todo no samba, né? Toda hora tem no samba, porque Estação Primeira rima com um monte de coisa, né? Então, todo samba, eles metem lá o Estação Primeira, né? No caso da beija-flor, o nilópolis é menos presente no samba. Tem, por exemplo, muito mais o nilopolitana, né? Tem uma foto igual lá, né? Tem uma foto igual lá, né? E beija-flor é muito mais fácil, né? Rima com amor, rima com dor, enfim. Tem um monte de possibilidades. Mas o de Nilópolis é, pra eles, é definidor do que é a beija-flor, entendeu? Essa cultura nasce já na fundação da escola. Em seguida, aquele grupo de pessoas negras, né? Que fundou a beija-flor, em seguida vem, qual é a segunda etapa? É o racismo. O que que eles fizeram? Pra legitimar aquela agremiação que eles tinham acabado de fundar, eles resolvem procurar uma pessoa respeitável pra assinar a ata de fundação. E aí, essa pessoa, muito considerada na cidade, que é o seu Zé Senas, José Rodrigues Senas. Senas como Ayrton Sena, só que no plural. Senas com dois Ns e S no final. Ele é que vira o primeiro presidente da escola. Logo, rapidamente, ele não é fundador, mas rapidamente se junta à escola. O Cabana, que era um sambista já conhecido na cidade. Frequentador de Mangueira, Portela. Frequentava as quadras aqui do Rio. E a escola, já nesse primeiro momento, ela decide ensaiar no quintal, na casa dos seus Zé Senas, onde eram os ensaios, às quintas-feiras, como é até hoje. Por quê? Pra fugir da concorrência, pra fugir da concorrência de Mangueira, Portela, enfim, as escolas não iriam. Ninguém iria, até os sambistas de Nilópolis, que iriam ir nos ensaios das escolas do Rio. Então, o ensaio da Beja-Flor tinha que ser num outro dia. Por isso, é na quinta-feira. Já no início, já no início desses ensaios, a Beja-Flor é frequentada por gente que nem o delegado. O delegado, mestre-sala, provavelmente o maior mestre-sala da história do Carnaval e uma das figuras mais importantes da história da Mangueira, frequentavam os ensaios da Beja-Flor. Esses primeiros ensaios num terreno a céu aberto, uma coisa bem rural, bem comunitária, na Nilópolis daquela época. Para terminar, amigão, Nilópolis é a menor cidade do Estado do Rio. Ela é, territorialmente, ela é o menor município do Estado do Rio. Então, assim, você imagina, se hoje, em 2020, ela é o menor município do Rio de Janeiro, você imagina o que era em 1948. Não era nada. Uma coisa totalmente rural, uma cidade dormitória da capital do Brasil. Era isso que ela era. E, assim, a escola foi se desenvolvendo e tal. Antes da gente falar da chegada do patrônio... Eu quero te perguntar sobre um episódio que até hoje rende gozações à escola, né? Que é a sequência de três enredos em que a escola exaltou a ditadura militar em 1973, 74 e 75. Educação para o desenvolvimento ainda no Grupo 2, antigo Grupo 2, hoje Série A, e depois, 74, 75, já no hoje Grupo Especial, antigo Grupo 1. Brasil, ano 2000 e 75... Agora me foge o nome do enredo. Mas eram três enredos louvando a ditadura militar. Brasil do ano 2000 e o Grande Decene, são os outros dois. O Grande Decene, exatamente isso. Obrigado. Conta um pouco para a gente... Você sabe que é a característica do Grande Decene, né? Eu sei, Rosa Magalhães. Então, minha querida professora renega esse filho, mas foi ela. Sim, sim, renega. Eu sei dessa história. Assim como ela renega o carnaval que ela havia feito na Portela antes dessa segunda passagem, em 78. O carnaval também é dela. A dela é da Lícia Lacerda. Conta um pouco para a gente da história desse, que eu sei que você está falando interessante para contar para a gente. Por quê? A gente que está de fora, quando olha... Poxa, tem que escutar com a cabeça de fazer três enredos consecutivos louvando o regime militar. Então, conta para a gente um pouco dessa história. Deixa eu só... Espera aí. Vamos só pegar... Espera aí. Um segundo. Pronto. Essa história é o seguinte. Eu escrevi... Maravilhosa e Soberana. Histórias da Veja Flor. É um livro da coleção Cadernos de Samba, editado pela minha querida amiga Valéria Lamego, na Verso Brasil, em que eu conto, em que eu fui apurar as histórias da Veja Flor, e uma das histórias era essa. Por que a Veja Flor faz uma trilogia de enredos e meditadura militar? Na nossa... Meu passado de Tua Lenda. Pois é. Meu passado de Tua Lenda. É preciso dizer que muita escola fez muito enredo de exaltação a políticos e regimes bem questionáveis, né? Mas essa cruz ficou para beijar fogo. Do mesmo jeito que um monte de jornal apoiou o golpe de 64, e essa cruz ficou muito nas costas do Globo e da TV Globo. Mas, enfim. A vida é assim mesmo. Eu fui, para escrever esse livro, que está à venda, por exemplo, tem no site da Levaria da Travessa, quem quiser comprar, ou então é só procurar Verso Brasil no Google, que eles também vendem direto. Eu fui entrevistar o patrônio da escola, o Anísio Abrão Davi. E aí eu perguntei para ele, eu vou tentar reproduzir do jeito que eu perguntei para ele. Por que vocês estavam com a cabeça quando foram fazendo enredo defendendo a ditadura militar? Não tinha sido enredo. Está gravado isso. E ele virou para mim e disse assim, por que eu não faria? Naquela época, o povo era muito mais feliz do que hoje. Naquela época, todo mundo tinha dinheiro, todo mundo tinha emprego, não tinha violência e a corrupção de hoje. Foi a resposta que ele me deu. Eu fiz a cara que você fez, agora, ouvindo isso. Eu, como economista, tendo a discordar muito disso, mas vamos lá. Eu, como economista, tendo a discordar muito disso, mas vamos lá, continua. Como dizia meu saudoso pai, continua. Vamos contextualizar essa declaração e fazer o que eu mais gosto de fazer na minha profissão de jornalista. Que é... Na nossa profissão, né, Miguel? Porque você é um jornalista que não fez faculdade, mas você é economista e jornalista. Às vezes, acho que você gosta mais de jornalismo do que eu. Mas, enfim... O que eu gosto de fazer no jornalismo é entender os processos para poder falar deles, né? Escrever sobre eles. E não só fazer aquela coisa maniqueísta, bem e mal. Então, assim, ah, o cara defende a ditadura. É muito mais complicado, como normalmente é, é muito mais complicado do que isso. Por quê? Primeiro, o patrono, o Anísio, como ele mesmo me contou, ele cursou até a quinta série de uma escola pública de Nova Iguaçu. Porque o Anísio é anterior a Nilópolis, né? Ele nasceu em 1937. Ele nasceu dez anos antes, nove ou dez anos antes da fundação de Nilópolis. Ele estudou, ele morava em Nova Iguaçu, estudou em Nova Iguaçu, numa escola pública. Ele era muito pobre. Numa escola pública... Então, se as escolas públicas da Baixada Fluminense a gente pode tirar por hoje, né? A velha estrutura do ensino público brasileiro, né? Que explica muito da nossa tragédia. Ele é uma pessoa politicamente conservadora, né? Evidentemente, um empolgado eleitor de Jair Bolsonaro, atualmente. E ele entendia aquele momento da vida brasileira, que é o governo Médici, como um momento de prosperidade. Porque era um milagre econômico. Eu até citei para ele o milagre econômico. Ele fez que sabia o que era, mas me pareceu que eu não sabia, não. Ou, pelo menos, não sabia a definição, né? A definição histórica do milagre econômico. Mas, na verdade, eu me lembrei, ao conversar com ele, eu me lembrei do início da minha adolescência, que é essa época aí, 75, 76. Eu sou de 64. Eu tinha 12 anos. 11, 12 anos. Em que eu lembro da empolgação do meu pai, que era uma pessoa também conservadora, e pelo qual eu não tenho o carinho que você tem pelo seu pai. Eu sou mais parecido com a maioria dos brasileiros em relação à paz do que você. E ele era uma pessoa absolutamente empolgada com a política econômica do governo Médici. Porque foi o tal do crescimento de 11% ao ano, que depois nos levou ao buraco e que acabou terminando com a própria ditadura. Estou resumindo a história, mas acho que é mais ou menos essa, como você sabe melhor que eu, certo? Que nos levou à hiperinflação, com a crise do petróleo, etc, etc, etc. Na visão do Anísio, aquela celebração à ditadura era a celebração de um país que estava dando certo. Porque aquela propaganda do regime, o Brasil grande, ninguém segura esse país, diz Brasil ame ou deixo, aquilo tinha tudo a ver com o que estava acontecendo com o povo de Milópolis. Para eu chegar a essa conclusão, me é muito perturbador. Porque, na verdade, essa conclusão me leva à certeza de que o Médici foi um presidente muito popular. O que é aterrorizante em termos de sociedade. porque foi o presidente do pior período da ditadura, da tortura, da brutalidade no seu grau máximo, enfim, de tudo isso. Mas, ele era muito popular. Ele ia no Maracanã e jogou no Flamengo de radinho de filha no ouvido. Essa coisa o povo adorava. O Anísio citou isso para mim. Então, para ele, fazer esses enredos era quase uma obrigação. Era uma formalidade para celebrar um momento do Brasil do qual ele tem saudade até hoje. Numa outra conversa que eu tive com ele, ainda por causa do livro, eu cheguei na sala dele no Barracão da Beja Flor, já na Cidade do Samba. O livro é de 2012, 2013. Então, assim, na Cidade do Samba, recentemente. E aí, ele estava com dois celulares em cima da mesa, mas dois celulares de modelos bem elementares. Eu acho que ele já existia smartphone, ou pelo menos existia o BlackBerry. Lembra do BlackBerry? Eu não sei se lembrar. Era para ele que eu tinha época. Então, e ele estava ali com dois celulares, falei, pô, tu não me dá esse número para eu te ligar e tal? Ele falou, não, eu só uso para falar com meus filhos, eu nem sei o número. E aí, ele disse assim, ele perguntou para mim assim, e aí, como é que está lá no Globo? Eu falei, não, tudo bem, tranquilo, tá normal. Ah, não leio mais o jornal. Falei, entendo, você apanha para caramba no jornal, vai ler por quê? Ele falou, não, não é por minha causa não, eu não ligo para isso não. Não ligo para o que falam de mim não, eu já me acostumei há muito tempo. Esse noticiário de corrupção, eu não aguento isso não, esse noticiário de corrupção de Brasília, era meio o início da Lava Jato, alguma coisa parecida com isso, minha salão, talvez. E aí, ele dizendo, essa corrupção no governo, eu fico horrorizado com isso, falou assim de um jeito empolgado. E eu entendi como uma piada. Sabe quando você faz uma piada? É uma piada, uma auto-piada, de certa forma. E eu ri. Inclusive, acontece isso com todo mundo que eu conto essa história. todo mundo ri quando eu falo isso, que ele disse isso. E aí, eu ri, falei, ah, tá, claro, corrupção. Ele falou assim, por que? Você não ficou horrorizado não? Você não acha um absurdo? Ficou meio assim, meio inflamado. E aí, eu fiquei meio assim, e ele falou, não, porque olha só, o que eu faço é outra coisa. O que eu faço é dar um dinheiro ali, para o meu jogo funcionar. após essa corrupção aí de empreiteira, pô, pelo amor de Deus, entendeu? E isso, isso não é dele. Isso é dos brasileiros. Os brasileiros somos assim. Migão, se você paga, eu acredito na sua, aliás, uma das suas qualidades mais exuberantes é a sua honestidade. E assim, eu tenho absoluta certeza que os seus impostos estão todos em dia, que você, o teu carro está com IPVA pago, que se você tem multa, você pagou. Eu tenho certeza disso, não precisa nem dizer que eu tenho certeza. Mas você, e eu faço assim também, mas nós somos exceção. Os brasileiros acreditam que essa pequena corrupção não é corrupção. Ela é necessidade. Ela é do dia a dia. A corrupção que não pode é a corrupção da Odebrecht. Entendeu? Então, assim, o Anísio é só mais um brasileiro. Ele é desse jeito. Então, ele, daí, tem, para mim, tem tudo a ver. A Beja Flua, para resumir, a Beja Flua tem feito aqueles enredos, é igualzinho às milhões de pessoas, aos milhões de brasileiros que desejam a volta da ditadura militar, porque na época da ditadura militar não havia corrupção, a violência que tem hoje, o mundo era muito melhor. Muita gente pensa como ele e essa é a nossa, essa é uma das nossas tragédias. Eu vou avançar, eu vou avançar nisso um pouquinho, está até um pouco fora do nosso script, né? A Beja Flua, em 2015, foi campeã falando da guia da Equatorial, que é um país que, assim, tem tudo um pouco sobre economia, um pouco de petróleo, como, né, sabe que é um país que tem uma, em termos, esses termos de corrupção, de Odebrecht, que é a mais corrupção das ditaduras do mundo. Como é que você encara a Beja Flua ter feito esse carnaval em 2015? Então, antes desse carnaval, entre a trilogia da ditadura e a guia da Equatorial, tem o carnaval do Lula. Tem o carnaval, o carnaval da Beja Flua, que até foi campeão em 2003, fez que, um, celebra um líder de esquerda do Brasil, dois, canta no seu samba, pare com essa ganância, pois a tolerância pode se acabar. Defende o socorro a quem passa fome no Brasil, que é uma agenda da esquerda, uma agenda histórica da esquerda brasileira. Tudo isso para dizer que, para mim, a Beja Flor, e nesse ponto ela se parece com quase todas as escolas de samba, ela é de quem está no poder. Ela negocia o tempo todo com quem está no poder. Então, assim, todas as escolas fazem isso. Quer dizer, quantos e quantos enredos a querida Portela não fez celebrando ainda que indiretamente a prefeitura do portelense Eduardo Paes? É tudo poder. É tudo com o Simas, ele verbaliza muito melhor isso do que eu, o Luiz Antônio Simas, que eu defendo que todo mundo tenha doses diárias de Luiz Antônio Simas como um remédio, porque é uma inspiração permanente para mim, o Simas. Ele diz isso, as escolas negociam o tempo todo com todos os poderes constituídos. Então, o que é a Beja Flor? A Beja Flor talvez tenha sido mais explícita nesses momentos, mas se a gente pensar na vida Isabel com o Hugo Chaves e com os inúmeros enredos CEPs que acabaram mesmo que indiretamente celebrando governantes variados de matizes ideológicas mais variadas. Enfim, a Guiné Equatorial é um enredo que chega a Beja Flor, é um patrocínio que chega a Beja Flor de uma maneira inusitada pela Rainha de Bateri. Sim, eu sei dessa história, eu sei dessa história. A ideia, a aproximação, porque a Raíssa vai fazer um show no camarote do filho do presidente da Guiné e aí acaba, o patrocínio acaba se consumando para resumir muito a história, é uma história muito divertida por sinal. Se a gente for contar no detalhe, a gente vai dar a live toda. Podemos contar no final, podemos contar no final uma historinha, a gente pode contar no final. E aí o enredo, as escolas em geral elas se comunicam muito mal, é uma das coisas que elas fazem pior, é se comunicar. Numa era em que a comunicação é cada vez mais importante, as escolas se comunicam péssimo, todas, todas as escolas. E a Beja Flor não é diferente. Então, o que aconteceu? A Beja Flor aceitou um patrocínio da Guiné Equatorial, que é o maior patrocínio da história do Carnaval em todos os tempos, em termos de valores. Nunca houve um patrocínio como aquele. E nós vimos isso no desfile, a Escola Pintada de Ouro. Então, está muito e aí, mas o que, e aí, o patrocinador, que era um governo ditatorial, e, e até a antipatia que a Beja Flor enfrenta por ser campeã tantas vezes e tudo mais, como eu costumo dizer, a Beja Flor é que nem o Real Madrid. Tem um time bom, mas quando precisa, o juiz dá uma força também. A Beja Flor é muito parecida com o Real Madrid. Ninguém prestou atenção no enredo, na narrativa que a Beja Flor contou na Avenida. Eu prestei, tem um ponto dele que me incomoda bastante, mas termina esse parado. vamos chegar lá, mas o todo da narrativa é um enredo de oposição à ditadura da Guiné-Equatorial. É um enredo que pede liberdade, que fala do povo pobre e oprimido. Ninguém, vou te dizer mais, nem a Beja Flor, nem a direção da Beja Flor, nem o, no fundo, há muito tempo, há muitos anos, o Laila faz o mesmo enredo em tudo no lugar que ele está. O Laila é que o Diego. Não, a Tijuca, a própria Beja Flor, enfim, ele faz o mesmo enredo em tudo no lugar. Algumas vezes de maneira muito competente, outras vezes nem tanto. Na Beja Flor, nesse ano, ele fez esse enredo que pede liberdade, pede justiça, essas coisas todas. O negro, como é que é? O negro canta, o negro clama, o negro pede liberdade. Um africano rei que não perdeu a fé era meu irmão, filho da Guiné. A opressão do branco, a saudade dos que foram para a escravidão, pelo mar. Tem tudo, todos os elementos do clamor por liberdade tão presentes no enredo. A cabeça, a escola, é o griot, porque o mote do enredo é um griot que conta a sua história. Esse griot, se você olhar ele visualmente, ele é o Laila. ele é fisicamente parecido com o Laila. O segundo carro, ou o carro abre alas, eu tenho essa foto, inclusive, exatamente, eu ia parecer com o Laila. O segundo carro, é o carro do branco opressor. O segundo carro, ou abre alas, eu não me lembro mais. O carro logo no início do desfile, é o branco opressor. Procura essa foto, procura a foto desse carro. Você vai olhar a foto, sabe quem é o branco opressor? Ele é igualzinho ao Fares e a Barão da Rede. Eu vou procurar para olhar isso. Pode olhar. Pode, os internautas podem procurar, que vão ver o que eu estou dizendo. Só que, com isso, toda essa narrativa, que é uma narrativa de oposição, basta pegar o samba, gente, só pegar a letra do samba, você vai ver que é tudo menos uma ditadura, o que está narrado ali. Só que isso tudo passou ao largo, porque o Globo fez uma matéria com muitos erros, uma matéria do Ricardo Noblar, com muitos erros, dizendo que a Beja Flor estava fazendo... Lembrei. Ele não sai da Guiné Equatorial porque senão derrubam ele. Porque tem uma oposição super violenta, super forte. Enfim, quem vem para o desfile todo ano é o filho dele, que foi quem fez a conexão da Raíssa para o patrocínio, etc, etc, etc. No final, eu acho que ninguém da Guiné Equatorial olhou o que estava passando na avenida. E aí, como a escola ainda foi campeã, aí todo mundo adorou e jogo jogado. Ninguém tem nenhuma... Ninguém nem olhou o conteúdo que passou ali. Por fim, metade do dinheiro do patrocínio não é guineense. é brasileiro. Por que que é brasileiro? É... Por que que é brasileiro? Conta essa história. Conta essa história porque eu não conheço. Nem o público. Conta essa história presente. A pessoa não apura, né? A pessoa que apura sabe das histórias. O que que aconteceu? A Guiné Equatorial... Eu não vou lembrar os nomes, mas tem muito tempo. A Guiné Equatorial é um território descontínuo. Ela tem um pedaço no continente. Aí tem um outro país no meio, depois continua mais um pedaço e tem umas ilhas. as partes continentais são de uma miséria que a gente não sabe como é. Não existe miséria no Brasil semelhante à miséria que tem na Guiné Equatorial. E as ilhas que são, no paralelo, as ilhas são em frente a Fernando de Noronha. Então, você pode imaginar, são paraísos tropicais, né? E aí é o seguinte, são resorts, balneários incríveis, turismo de luxo, tem tudo isso nesses lugares, um turismo muito europeu. O presidente, o Obiang, ele estava, no momento do enredo da Bejaflor, ele estava construindo a nova capital da Guiné que deixaria de ser no continente e passaria a ser numa das ilhas. E essa, então, estava acontecendo na Guiné obras gigantescas de infraestrutura, tipo a Constituição de Brasília, mal comparando. Adivinha de onde eram as empreiteiras que estavam fazendo essas obras. Todas elas, Miguel? Todas elas, Odebrecht, Mendes Júnior, Boa S, o baile todo lá. Aí, o que aconteceu? O Obiang disse assim, ah, na hora que o enredo chegou nele, na hora que o filho chegou nele com a proposta do enredo, ele disse, beleza, a gente vai dar metade do dinheiro e a outra metade vão ser as empreiteiras que vão dar. as empreiteiras estavam ganhando dinheiro lá do governo, com todo o jeito que empreiteira ganha dinheiro, que nós sabemos. E aí, metade do patrocínio, que eram 3 milhões e meio de euros, se eu não me engano. Eu estou citando de cabeça, eu posso estar me enganando em relação... Na época, você falou que foi 11 milhões de reais na época. Acho que dá essa conta aí. Se você fizer a conta da conta, você deve dar isso. Mais ou menos isso. metade desses 3 milhões e meio, ou mais ou menos metade, veio das empreiteiras brasileiras que estavam construindo essa nova capital da Guiné. Que já deve estar construída hoje. Não pare de acompanhar. Tem cinco anos isso. Essa é a história do enredo da Guiné Equatorial. Ela é mal contada, na verdade, entendeu? Porque o fato de você ter aceito um patrocínio desse tipo, oculta o resto todo. Você sabe que quando a Beja Flor fechou o patrocínio, ainda tipo agosto de 2014, a escola muito traumatizada pelo enredo do Boni, pela colocada do enredo do Boni, a primeira vez que ficou fora do desfile das campeões desde 92, enfim, o desfile do Boni hoje que tem um lugar no meu coração depois de 2019, que foi ressignificado depois de 2019, eu hoje até acho o Sama mais ou menos perto de 2019. Tudo é questão de perspectiva. O Laila me chamou no barracão, me golpediu por ir lá, para ele me contar do enredo que a escola iria fazer sobre a Guiné Equatorial. E falou do patrocínio, o patrão está muito feliz, o maior patrocínio, enorme, não sei o que, não sei o que. Eu falei, Laila, olha só, tudo bem, beleza. A escola muito feliz, com o patrocínio e tudo mais. Falei, Laila, está tudo muito bom, está tudo muito bem, você sabe que a escola vai tomar uma porrada no jornal que você... Ah, por quê? Olha só, a Guiné Equatorial, você sabe o que é a Guiné Equatorial, Laila? É uma ditadura horrorosa, uma ditadura que deixa o povo lá passando fome, é uma coisa horrorosa. E a Beija-Flor tem, como você, Migão, citou, tem os enredos da ditadura militar do Brasil. Aí, vão ligar uma coisa na outra e vão dizer a nova ditadura da Beija-Flor, eu consigo ver o título no jornal. Aí, assim, o Laila, porque o povo de Carnaval, você sabe muito bem, não aceita, eles têm sempre razão, eles não aceitam crítica, de qualquer escola. Aí, eu disse para ele, olha, é o que vai acontecer, eu acho que a escola tem que se preparar para isso, dá para ter uma série de ações que vão diminuir essa porrada que virá, essa porrada é certa. Beleza. Ele, não, eu não era daqui, aquela Beija-Flor era outra, não era a nossa Beija-Flor. Quando eu e o João chegamos aí, nós vamos voltar aí. E o, e o, todo mundo dizendo isso na escola, todos os diretores, ah, porque aquela escola era outra, não era essa, eu falei, gente, não adianta, o Flamengo do Zizinho é o Flamengo do Gabigol, não interessa, entendeu? Sabe? A Portela do Natal é a Portela do Scala Magalhães, esquece, não tem, é tudo a mesma coisa, entendeu? Na hora de você contar a história, é isso aí. E aí, ninguém me ouviu o que aconteceu na semana do Carnaval, já contei, etc, etc, etc. É, só para fechar, o que me incomoda um pouco nesse enredo, eu trabalhei na indústria do petróleo, ainda trabalho indiretamente, abordarem do petróleo, da exploração do petróleo que o enredo fazia, não correspondia ao que a gente sabia o que acontecia na Guiné. Isso é, assim, você pegava o último setor da sinopse, eu me lembro que na época eu bati muito nisso, né, era uma peça que... É a Guiné atual, não sei isso. Né, ah, nós fazemos a exploração de petróleo com os recursos sendo direcionados à sociedade com respeito ao meio ambiente, assim, eu que conheço um pouco da área, porque eu trabalho na área e ainda trabalho, sabia que não era bem assim, eu me lembro que na época eu bati bastante nisso. que é a questão. Eu cheguei até a comentar na época que, assim, se eu fosse jurado de enredo, eu descontaria, a escola é por conta disso, porque é uma peça de ficção. Mas vamos voltar. E aí tem uma outra coisa, só para terminar, tem uma outra coisa que, naquele momento, naquele momento, havia uma articulação que prosperou para a Guiné entrar para a comunidade dos países de língua portuguesa. Era uma articulação. Era uma articulação conduzida, na verdade, pelo já então ex-presidente Lula, que começou lá no governo dele, com a história de... Essa maldita reforma autográfica aí, que a gente... Que acabou com o trema, que eu sabia tão bem as regras. Tem uma coisa que eu detesto no PT, é a reforma autográfica. O estádio do Corinthians é a reforma autográfica. São duas coisas que eu tenho horror do PT. E aí, assim, a Guiné era um parceiro comercial do Brasil. O Lula de olho no petróleo com uma coisa da diplomacia brasileira se aproximar da África, de fazer a... Como eles chamavam, a coisa sul-sul. Você parar de olhar para o hemisfério norte e olhar para os países do hemisfério sul, que é uma estratégia diplomática muito correta, muito competente, muito bem pensada. Mas aí o Lula, com interesse na Guiné, também está dentro desse processo da Beja Fora. Beja Fora é uma parte dessa história toda. Agora a gente vai voltar no tempo, né? Fizemos essa longa digressão sobre a Guiné Equatorial. A Beja Fora sai de três enredos, assim, que louvavam a ditadura militar para o enredo que não deixava de ser uma transgressão nas regras vigentes. Foi em 1976, com a chegada nos 130 da escola. E que marca, que é pelo menos a quem está de fora da Beja Fora, o início da, entre aspas, era a Anísio Hebrão Davi. Você já falou no início que ele chegou antes. Vamos falar um pouquinho de duas coisas. Primeiro, a chegada do Anísio à Beja Fora, um. Dois. Por que essa virada radical de 75 com a 76? Bom, vamos lá. O Anísio chega na escola, eu estou procurando no livro aqui que eu já não me lembro de cabeça, evidentemente. Eu preciso reler. Eu preciso reler também. Eu preciso reler também. Eu... Eu... Cadê? Ele... Ele chega na escola nos anos 60. e de uma maneira e de uma maneira prosaica. É... O cara da... É... O cara da... Do Carnaval não era ele. Era o Nelson. Nelson Abrão Davi, também bicheiro, sem a importância do Anísio, mas é muito importante, né? Ele era o sambista, o carnavalesco, né? É... Eles, nos anos 60, na primeira metade dos anos 60, o Anísio também gosta muito de carnaval. O Anísio, eu costumo dizer, ele é bicheiro, mas ele também é sambista. É... Pra mim, dos grandes patrônomos, tem dois que eu reputo sambistas. O Castor e o Anísio. O fato de eu chamar eles sambistas não absorve o resto, entendeu? É isso que as pessoas não entendem. Lógico, lógico. Parece que estão defendendo. Entendeu? Não é nada disso. Eles são bicheiros, contraventores, condenados, tudo isso que a gente sabe. Mas, ele, o Castor e o Anísio são sambistas. Se você pedir, o Anísio canta samba de corda, cabana, entendeu? Não para mais de cantar. Que nem tu sabe o samba da Portela de todo e de sempre, ele sabe o samba lá dentro. Eu já vou desde sempre. É... Os dois, os dois irmãos, jovens e ricos, já por causa do jogo, em Nilópolis, iam para bloco no carnaval que nem um monte de gente faz. Aqui no Rio de Janeiro. Só não vai fazer no que vem por causa da pandemia. Ou vai fazer no que vem porque vai ter bloco informal, evidentemente. É... eles frequentavam um bloco que saía no centro de Nilópolis chamado Centenário. É... É... E aí um dia o Nelson diz para o Anísio assim, pô, amanhã vamos num outro bloco que tem aqui perto que eu soube que lá tem muito mais mulher. Assim. Normal. Para pegar mulher. Usando um termo machista. Com perdão às telespectadoras. Eu não professo esse tipo de vocabulário. Estou só sendo literal. Contestalizando historicamente. Isso. É... E eles foram para o bloco Beija-Flor. Que era o bloco que tinha mais mulher. Nesse bloco o Nelson conhece a filha do fundador do seu Zé Senas que eu falei lá no início. Que é a... Marlene. É... Que era... A Marlene era uma negra não retinta, né? Eu não sei usar... Eu não sei o termo politicamente correto, assim. É... Uma negra clara. O que na época... Também vou usar um termo... Vou usar um termo que merece ser banido do idioma. Mas a Marlene era o que na época se chamava de mulata. O perdão da palavra aos nossos espectadores. É... E aí o Nelson começa a namorar a Marlene. E aí eles se aproximam da Beija-Flor. É nesse momento e por esse caminho que eles se aproximam da Beija-Flor. Então, não é verdade que o poderoso e malévolo banqueiro do jogo do bicho sequestrou a pobre indefesa da escola de samba oprimindo os seus sambistas. Não é nada disso. Como não é nada disso no caso do Natal da Portela também, que você sabe melhor que eu. É... Também não é nada disso. Entendeu? O que aconteceu. É... É... chegam à presidência da escola, se revezam na presidência da escola. Aí já na segunda metade dos anos 60, em 67, 68, analisam o presidente da escola, por exemplo. Eu não sei o presidente do meu dia. É... Bem antes do carnaval. Bem antes do carnaval de 76. Aí, muito bem. A Beija-Flor era uma escola parecida... Cara, no contexto de hoje, a São Clemente é muito maior do que a Beija-Flor era na época. Entendeu? Assim, não tem muita comparação com aquela época. Porque se a gente pensar no Salgueiro de Bahia de Todos os Deuses ou na Portela de Lendas e Mistérios da Amazônia, elas eram muito maiores do que a Beija-Flor. Muito mais importantes, muito mais relevantes. A distância delas para a Beija-Flor era muito maior do que a distância hoje da Viradouro e da própria Beija-Flor para São Clemente ou para a Tuit. Para falar de escolas de menor investimento para o Tório e o Renatinho não brigarem comigo. Aí, em 75, o Salgueiro, bicampeão do Carnaval, ultrapoderoso, a mesma coisa que foi fazer os enredos de exaltação à ditadura, e o Salgueiro, bicampeão do Carnaval com a revolução estética de Fernando Pamplona, Joãozinho Trinta Boulmano, Maria Augusta, Rosa Magalhães, tudo aquilo que a gente sabe. O João resolve ir embora da escola porque o João queria fazer um projeto social. o João era um visionário, ele era um gênio brasileiro, um gênio muito além do Carnaval, um gênio como Darcy Ribeiro, um gênio como Gilberto Freire, um gênio como Paulo Freire, um gênio como sei lá, Guimarães Rosa, Joãozinho Trinta, é esse patamar aí, não é menos que isso. E ele já via a bomba social que era que as favelas estavam se tornando. E aí ele viu o poder que a boca de fumo do Salgueiro estava ganhando naquela época do Morro do Salgueiro e ele resolve, ele pede ao Salgueiro para fazer um projeto social tentando tirar os meninos do tráfico de drogas, que estavam, as crianças estavam se chegando para o tráfico de drogas e morrendo pela ação da polícia e pela ação de outros criminosos. Esse cenário que nunca mudou, está aí até hoje. O presidente Salgueiro na época, que se eu não me engano era o... que aparece até no filme, gente, o Valença na hora? Osmã não lembro. Enfim. Alguém que estiver vendo poder nos ajudar, por favor, quem se agradece. O presidente da escola ignora o pedido do João. Diz que, ah, não quero não, vou me meter nisso não. E aí o... o João resolve ir embora da escola. Pedido de emissão. É parecido com depois... Seria mais ou menos a mesma coisa assim. passou o enredo da Marielle, da Mangueira, 2019, e o Leandro Vieira anuncia que não quer mais e vai embora. Nada. O João saiu para nada. O João saiu para coisa nenhuma. O Nelson, Abraão Davi, soube disso e resolveu pegou o carro, saiu de Nilópolis para, se não me engano, Copacabana, que acho que era onde o João morava, e foi convencer o João a ir para Beija-Flor. Aceitou todas as condições do João fazer projeto social e tudo, até um projeto que deu todo errado na frente por conta de acusações de assédio a menores e tudo mais. E o João aceitou ir para Beija-Flor. Cara, não tem comparação hoje no mesmo grupo. Seria como se o Leandro, depois de ganhar o desfile da Marielle, resolvesse ir para, cara, sei lá, não sei nem, para o nido de Lucas, talvez, para em cima da hora. Mas, com todo respeito, em cima da hora, o nido de Lucas, eu estou falando do tamanho. E aí, o João vai para Beija-Flor, é apresentado ao Anísio, que pede a ele para que, em 76, o enredo da escola seja uma homenagem a Natal da Portela. Seja um enredo bibliográfico sobre o Natal da Portela. O João, então, em mais uma prova da sua genialidade, pergunta ao Anísio se o enredo não pode ser, se a homenagem ao Natal não pode ser um pedaço do enredo, em vez de ser um enredo inteiro. Ah, Danilo, Osmar Valença, Osmar Valença, presidente, O Fred Sabino no socorre aqui. É o Osmar Valença, presidente. O Fred Sabino é o cara. Aí, assim, aí, o João contrapropõe, assim, posso fazer um outro enredo? e incluir a homenagem ao Natal? O Anísio não quis nem saber qual era o enredo. Falou, desde que tenha a homenagem ao Natal, está tudo certo. E aí, o João faz o enredo do jogo do bicho, que não é a Correia da Leão. Tem, para fazer esse enredo, muito dinheiro da contravenção. Nessa época, os carros de todas as escolas eram feitos, eram construídos nas comunidades das escolas e vinham sendo trazidos para a avenida desde lá. Então, assim, os carros da Beja Fol eram feitos em Mirópolis, os carros do Salgueiro eram feitos na Tijuca, os carros da Portela feitos em Madureira. A única escola que tinha um barracão perto da onde era o desfile, que era ali no Mangue, perto da onde era Sapucaí, era a Mocidade, que era aquele barracão que você conheceu, aquele barracão do lado da onde é o seu trabalho hoje. O prédio do lado é o prédio onde eu trabalho hoje exatamente onde era o barracão da Mocidade, exatamente onde eu trabalho hoje, em frente à prestação pressão antes do metrô. Isso. É exatamente ali. Aí, o Anísio pede ao Castor para fazer o carro abrir a Lays no barracão da Mocidade. E aí, é um carro, isso tudo, gente, eu estou falando dos padrões da época, né? Lógico. Era um carro gigantesco o carro que o João fez. O Castor chegou um dia no barracão e viu o carro quase pronto, disse assim, gente, o que é isso? Como é que pode um negócio desse tamanho? Perdemos o Carnaval, ninguém vai ganhar da mesma coisa esse ano. Os outros carros vieram sendo empurrados de Nilópolis. Inclusive, tem até uma história muito divertida, o prefeito da cidade, o prefeito de Nilópolis na época, pavimentou as ruas que levavam da quadra, os carros eram feitos na quadra, não na quadra da Bejaful atual, na quadra antiga, que fica quase na esquina de Mirandela com o Getúlio Vargas, bem no centro de Nilópolis. É na rua, é na mesma rua da quadra atual, a Pracinho Wallace Fazlemy, só que na esquina com a Mirandela, que é a rua principal de Nilópolis. E os carros saíam dali, pegavam a Dutra, a Dutra, Avenida Brasil, e chegavam na avenida, onde era o desfile. O prefeito da época asfaltou todas as ruas pelas quais os carros tinham que passar. O resto da cidade era tudo no chão, tudo rua sem pavimentação, sem saneamento, mas o caminho dos carros da Bejaflor estava lá asfaltadinho, bonitinho, pavimentadinho. O prefeito da época era Simão Cecim, deputado durante um zilhão de legislaturas até não conseguir se eleger na última eleição. O Simão Cecim é primo do Anísio. É só, eu vou voltar aqui, o Marco Monteiro pergunta, que ele não conseguiu pegar do início, ele está perguntando se você considera que houve meio que um apagamento da história da Bejaflor pré-anísio. Ele está falando que o último fundador vivo morreu recentemente e na opinião dele nunca recebeu a importância que merecia. Você acha que se apagou a história da Bejaflor pré-anísio? Eu acho que é, eu não vejo esse apagamento muito diferente de como as outras escolas tratam a sua história. Não vejo essa diferença. Tirando a Portela recentemente, recentemente vai, dez anos para cá, acho que menos até, a Mangueira, muito por ação de outras pessoas, de pessoas externas, as outras escolas, cara, o que que tem, por exemplo, por aí, de história do calça larga do Salgueiro? O que que tem? Vai ser nosso tema daqui a três semanas, é bom que se diga, vai ser o Salgueiro, vamos fazer isso. o que que tem de história por aí das pessoas que construíram a Imperatriz Elfondinense, de que coisa? Não tem nada. O Carnaval é um mar de histórias por serem contadas. Então, eu não acho que tem um apagamento proposital da era pré-anísio da Bejaflor. Eu acho que sim. O que que tem contado para sair do Carnaval? O que que tem contado da história da Baixada Fluminense antes de um determinado período? Nada! Então assim, eu soube, na apuração do livro da Bejaflor, eu soube que muitos judeus que fugiram do nazismo na Europa se estabeleceram em Nova Iguaçu. Eu nunca soube disso. E eu sou, a vida toda, repórter de cidade no Rio de Janeiro. Eu nunca soube disso. Estou sabendo por você agora, também não sabia. Mas é, eu soube disso nessa época. Foi um lugar para onde os judeus foram muito, os judeus que fugiram para o Brasil. Então, não é um apagamento proposital. Até porque não faz sentido que seja um apagamento proposital, porque essas famílias se uniram. O Nelson Abraão Davi casou com a Marlene Senas, filha do seu Zé Senas, fundador da escola. A falta de registro e de homenagens aos fundadores da Bejaflor tem a ver com o jeito como o Carnaval trata esses personagens, que é mesmo esquecendo, sabe? É deixando para lá. O que que a gente tem hoje, migão de história do Xangô da Mangueira? Fala para mim. Entendeu? É super pouco. Então, assim, esse apagamento tem a ver com o jeito como a gente trata a história em geral. Então, assim, essas pessoas acabaram apagadas por causa disso. Eu conheci, eu não entrevistei o seu Ellis para o meu livro, porque eu não consegui encontrar, dizia-se, algumas pessoas diziam que havia um fundador vivo, ninguém sabia o nome dele direito, eu não consegui encontrar, consegui chegar na história, consegui fechar a história por outras fontes. Eu só conheci o seu Ellis na exposição pelos 70 anos da escola, que foi feita no Centro Calústico Baking, ali na Praça 11, que é a Secretaria Municipal de Cultura quando a Nilce Mar Nogueira foi secretária, ela fez a exposição e aí eu estou lá, eu fiz o texto da exposição, fiz os textos da exposição, a exposição que teve o... A exposição que foi tema, inclusive, de artigo no Oro de Tolo, gente, eu estive, porque é perto do meu trabalho, eu estive no Moro de Almoço, eu fiz várias fotos, eu fiz, inclusive, um texto sobre isso. Foi bacana. Foi, eu lembro, muito bacana. E aí, assim, a curadoria da exposição foi do Marcelo Campos e a execução foi do Wagner Gonçalves, carnavalista, hoje da Estácio, meu querido amigo. Eu estava lá na inauguração, com as pessoas, também a sorriso, enfim, não tinha ninguém da diretoria da Beja Flor, ninguém da diretoria da Beja Flor foi na exposição e aí tem um velhinho sentado, um senhorzinho, sentado numa cadeira muito magrinho, com a camisa da Beja Flor, infelizmente, com a camisa do Enredo daquele ano, que deu tudo errado. E aí me apresentaram, esse é o seu Hélio, o fundador da escola. Gente, eu quase ajoelhei, assim, de felicidade de conhecer ele ali. Ele cadinho, super tímido, assim, sendo pouco homenageado, muito menos do que merecia. Como são as pessoas das escolas? Falando em apagamento, Marco Antônio, que perguntou, né? Marco Monteiro. Marco Monteiro. Falando de apagamento, eu outro dia, por conta da apuração de um outro livro meu, Guardiões da Alma Carioca, que eu faço um livro sobre personagens importantes da cultura do Rio de Janeiro, cultura no sentido amplo, e um dos personagens é Tia Maria do Jongo. E ela é fundadora do Império Serrano. Ela estava na reunião de fundação do Império Serrano, que aí quando teve a ata para assinar a fundação, disse ela, não, você não precisa não. E ela não assinou a ata, porque mulher não... Mulher não precisa participar. Então, assim, quem é que sabe dessa história? Entendeu? Então, assim, esse apagamento não tem a ver com uma tese de que, ah, a Beja-Flor pré-Jogo do Bicho não interessa. Nada disso. Imagina. Tanto que o Cabana é pré-Jogo do Bicho e é certamente a pessoa da história da Beja-Flor que o Anís mais ama. Ele ama o Cabana. Tudo ele quer falar do Cabana. Os puxa-sacos voltam. Sempre dizem assim, quando ele está mal-humorado, fala do Cabana que o humor dele muda. Entendeu? Não tem nada a ver com apagamento. É falta de cuidado mesmo. É pior. É falta de cuidado. Aí a gente, né, você falou que o Simão ser sem era o prefeito em 76, etc e tal. E assim, a gente, mais uma vez, que está de fora, vê a Beja-Flor ligada simbioticamente ao poder político de Pilópolis, né? Falo de cabeça, acho que de lá para cá, não é possível, acho que só uma gestão que não era alinhada com a direção da escola. Duas, né? Duas do mesmo depoito. Ele foi eleito. Com a alinhada. Isso. Como é que você vê essa questão da Beja-Flor sendo... Eu vou usar uma expressão que eu não gostaria de usar, mas aqui eu não consigo queixar outra. Sendo meio que utilizada como um instrumento de poder político do município de Milópolis. Como funciona a história da Beja-Flor? Na história da Beja-Flor, na verdade, eu acho muito mais importante o caminho contrário do que o caminho... A Beja-Flor não se beneficia de um prefeito de Milópolis ser ligado à escola. Perfeito. Ao contrário. O prefeito se beneficia da presença da Beja-Flor ali. Porque a Beja-Flor, evidentemente, eu acho que ela não é o grande, ela é o único orgulho de Milópolis. Milópolis é um lugar, uma cidade dormitório, uma reunião de pessoas pobres, sem nenhum tipo de atração, de atração. Não tem belezas naturais, não tem nada. só tem a Beja-Flor, que magicamente nasceu ali. Porque não era para ter um negócio desse tamanho ali. Talvez fosse para ter em Milópolis, o certo seria a Leão de Iguaçu ser a Beja-Flor e a Beja-Flor ser a Leão de Iguaçu, se a gente pensar nas cidades. Porque, assim, Nova Iguaçu, a maior cidade da Baixada, a cidade mais importante, que revelou vários políticos e tudo mais, tem uma escola muito pequenininha que vive lá, que desfila lá em Tendente Magalhães, enquanto a potência do Carnaval é da cidade menor, que é a Neuropa. Isso não faz sentido, se a gente pensar na lógica das cidades. A Beja-Flor, ela ajuda a eleger os prefeitos de Neuropa? Ajuda, mas o jogo do bicho ajuda muito mais. O fato do poderoso banqueiro do jogo do bicho, que é da cidade, o Anísio, apoiar o prefeito é que é a grande força eleitoral de Neuropa. A Beja-Flor é só um, talvez, uma coisa mais visível disso. O Anísio, inclusive, é uma força política muito importante, não só para a Neuropa, mas para a Baixada da Fluminense. A gente tem campanhas para o governo do Estado e para o Senado de candidatos que foram ao Anísio pedir apoio e pedir para ele articular com os prefeitos da Baixada a ampliação, a construção de campanhas políticas naquela região e, a partir disso, garantir eleições para o governo do Estado e para o Senado. Já aconteceu. O Fred Sabino está perguntando aqui o seguinte, a gente está falando aqui de a Beja-Flor respeitada como símbolo da Baixada. Se você acha que ainda existe preconceito com a Beja-Flor por ela ser fora do município do Rio ou se, mesmo com a grande torcida, e eu vou colocar um dado aqui, embora não se façam pesquisas há muito tempo, acho que as maiores torcidas hoje do Estado do Rio são Mangueira em primeiro e depois Portela e Beja-Flor revezando ali segundo e terceiro, você acha que ainda existe preconceito com a Beja-Flor por ela ser fora do município do Rio ou se já isso já se superou? A pergunta do Fred Sabino. Tem uma pesquisa do Ibope, que diz que Beja-Flor e Mangueira têm as maiores torcidas. Eu não acredito muito nisso, o último dado disponível é de 2013, se eu não me engano, e que a gente tem que fazer acho que aí uma ressalva importante que ela não pega o renascimento da Portela, que é de 2014. Na verdade, se eu tivesse que fazer uma aposta, uma aposta pelo meu feeling, é que a maior torcida é da Portela. Eu acho que a maior que é a de São da Mangueira, mas é um feeling, não é? Explique. Explique. Pela minha sensação. Por causa da feijoada da Portela, por causa da vida da Portela ao longo do ano, que é muito mais intensa do que de qualquer outra escola nessas últimas gestões, das quais você faz parte, aliás. Gestões aqui, todos os elogios serão poucos, porque eu sou um fã dessas diretorias, dessas últimas diretorias da Portela, mas eu acho que não dá para você contar tamanho de torcida em escola de samba pelas características desse universo. Não estou fugindo da pergunta do Fred, não. É muito mais porque não dá mesmo. Primeiro que não existe nas escolas de samba a rivalidade que existe no futebol. Então, assim, a firmeza na resposta, ela não é a mesma. Então, a firmeza, sim. Limpar um pesquisador na rua. Qual o seu time? Eu digo na hora, Flamengo. Qual a sua escola de samba? Muita gente vai dizer tem aquela Mangueira ou tem aquela Portela. Ah, não. Qual que deu esse ano mesmo? A Beija-Flor? Então, só a Beija-Flor. Não tem. São perfis diferentes de atividades e de relacionamento comunitário. Você não odeia escola nenhuma, nem eu. Entendeu? A gente não odeia. Ou melhor, odiar é um termo péssimo. Vou refazer a minha frase. Você não rivaliza com nenhuma escola de samba como você rivaliza com times de futebol. Então, assim, o meu rival como torcedor, eu tenho dois rivais como torcedor. Eu, Aidan, o Fluminense e o Grêmio. O Fluminense em termos regionais e o Grêmio em termos nacionais. Por que o Fluminense? Porque eu pela idade que eu tenho, eu vivi períodos em que o Fluminense foi o grande rival do Flamengo tecnicamente. Anos 80, anos 90, enfim. Aí quem tem 30 anos, quem tem 30, 25, 30 anos, quem é o rival? É o Vasco. Quem tem a idade do Zico, que tem hoje, vai fazer, o Zico faz 70 anos em 2023. Então ele tem... O idade da minha mãe, 68. Isso. O rival dele é o Botafogo, por causa do time do Gerson, do Paulo César. Meu pai sempre falava isso. Mas é uma rivalidade que tem a ver com a natureza do futebol, que aliás é um problema, é uma rivalidade que produz muita violência. O Carnaval é uma rivalidade absolutamente amistosa. As escolas são... Você vai na quadra de outra escola com a camisa da Portela e é super bem recebido. Não é nenhum dia. Não acontece nada. Entendeu? Contrário. Você pode estar vestido do jeito que você quiser que você entra, curte o samba. No final do ensaio... No final do ensaio da Portela toca lá a Hans Christian Andersen da Imperatriz. O Insuportável Explode Coração do Salgueiro, O Olho Presente Explode Coração do Salgueiro. Enfim, toca em todas as quadras todo o tempo. Os sambas da União da Ilha. Enfim, não tem... Então, você mensurar o tamanho de torcida é muito mais complicado. É muito mais complicado. Sem contar que aí é uma parte ruim, tem o esvaziamento das escolas de samba, que é uma coisa dramática. As escolas de samba hoje são divorciadas da vida da cidade, vivem dentro de seus guetos cada vez mais fechados e reduzidos. E aí, tem um monte de gente que não tem escola nenhuma, que não sabe nem o nome de escola mais. Então, assim, por isso que eu acho que essa questão de tamanho de torcida é muito relativa em escola de samba. Mas eu apontaria aqui. Tendo que responder a pergunta, ah, tem que responder e tal, é isso aí mesmo. Portela, Mangueira e Bezafú. Essas três aí... E voltando que o Fred falou... Nosso amigo portelense, Léo Bruno, diz, foi ele que disse assim, se eu dissesse, o mundo ia cair na minha cabeça. Ainda bem que foi ele que falou que é portelense. Então, ele diz assim, se você pegar a história do desfile da escola de samba desde 1932, O desfile pode ser dividido ao meio. Ele tem duas metades e cada uma dessas metades tem uma protagonista. A protagonista da primeira metade é a Portela e a protagonista da segunda metade é a Bejaflor. Essa divisão se dá em 1976. É quando ela... A Bejaflor inicia o seu protagonismo. A Bejaflor é muito mais protagonista do que a Mocidade. Não tem nem comparação. Do que a Imperatriz. Se você pegar o todo, né? Desses anos. Como a Portela é muito mais protagonista que a Mangueira, que o Salgueiro, na primeira parte. Eu concordo totalmente com o Léo Bruno e ainda bem que não fui eu que falei isso porque eu disse que eu estava defendendo a Bejaflor. Então, você acha que não existe preconceito pelo fato da Beja... Só voltando à pergunta do Fred, com o fato da Bejaflor que era do meio. Tem, tem. A Bejaflor também é a escola mais odiada. Por quê? Porque ela é a escola mais poderosa do período. Então, é natural que ela seja mais odiada. O Real Madrid é o clube mais odiado. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. O Flamengo é o clube mais odiado, para falar de Brasil, né? Não tem a menor dúvida. Eu tenho amigos jornalistas de esporte, né? Eu sou também do Esporte TV, as pessoas sabem. Eu tenho amigos jornalistas de esporte de São Paulo. Um deles eu posso citar até porque ele fala isso. Tem alguns que falam só na conversa interna. Mas esse fala publicamente, que é o André Rezek, ele diz, ah, o Flamengo, essa coisa de carioca, Flamengo, que o Flamengo é tudo, que o Flamengo é isso, é aquilo. o Flamengo é só no Rio. Isso é o quê? Isso é um ódio que ele tem à força do Flamengo, porque o Flamengo é o, sei lá, quarto time com o maior torcido em São Paulo, na terra do Corinthians. Então, assim, a Beija-Flor é meio também por causa disso. Ela ganha um monte de campeonato. Alguns, merecidamente. Outros, não. Eu não tenho nenhum problema em admitir isso. Quase, por exemplo. Rápido e rasteiro. Quase, por exemplo. porque você... Pelo amor de Deus. 2018. Dá vergonha de falar. Entendeu? Era pra ser quarto lugar, vai. Porque o samba era muito bom e a escola desfilou muito bem e chegava em quarto lugar. Agora é campeã. Enfim. Porque, como eu disse, porque as pessoas, assim, o que eu me debato é querendo tirar o mérito da Beija-Flor. Entendeu? Assim, a mangueira... Por exemplo, os defeitos da mangueira são muito mais amenizados e invisibilizados do que os defeitos da Beija-Flor. Porque a mangueira é tradicional, então, ah, ninguém fala, cartola, calo cachaça, etc. Uma portela também. Uma portela também. Aí, a Beija-Flor, como ela não tem esse status, o povo desce o pau nela. Eu não tenho problema nenhum com isso. E aí, qual é a conclusão? Mas, assim, de outro lado, eu reconheço os méritos e a competência da Beija-Flor. E daí, eu digo, exatamente daí que eu criei a minha metáfora, que a Beija-Flor é como o Real Madrid. É sempre um ótimo time, cheio de craques, que normalmente joga bem, mas quando precisa, o juiz ajuda. O Real Madrid, gente, o Real Madrid é isso. Você viu o último campeão de final ou não? Como é que o Real Madrid foi o campeão de final na última temporada? Eu tive que ter simpatia na Europa, eu vi. Eu tive que ter simpatia na Europa. Entendeu? Você acha que, se você quer outra comparação, você acha que o juiz aponta a falta de ataque do Lebron James que nem aponta de outros jogadores? Claro que não, pô. O juiz tem ali, pô, caraca, é o Lebron. Entendeu? É a Beija-Flor. Aí, vamos falar um pouco, a gente falou da chegada do Anís, falamos de 76, etc e tal, estabelece-se um padrão com a Beija-Flor. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, eu esqueci até o tempo de live, porque você está muito bom, vamos levando, já tem uma hora de 16. Estou aqui. O Emerson está falando... Está tudo certo. Só um parênteses, o Emerson Bás está perguntando por que eu tenho simpatia pelo Real Madrid, por causa da final do Mundial contra o Vasco em 98. Não, 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 Emerson, engano seu, eu sou, na Espanha, eu adoro o Barcelona. Não, ele perguntou para mim, não, ele perguntou para mim, porque eu tenho simpatia. Não, eu não, eu sou, não, eu reconheço a força do Real Madrid, não sou maluco. Eu estou falando que é pela final de 98 contra o Vasco, que quem viveu aquela semana de dezembro de 98 sabe o que eu estou falando, foi uma loucura aquela semana. Iniciozinho do namoro com a minha atual mulher vascaína, Flávio Oliveira. Inclusive, eu, eu sou atorço pelo Flamengo, no futebol eu sou atorço pelo Flamengo, que já me rende de aborrecimento o suficiente, eu não preciso torcer por outro time que vai, é, porque torcer é se aborrecer, basicamente. O time que eu tenho mais simpatia, os dois times que eu tenho mais simpatia no mundo são o Boca Juniors e o Barcelona. Então, assim, mas eu respeito a força do Real Madrid e digo mais, é, o Real Madrid e o Barcelona são os dois maiores clubes de futebol do mundo e não tem, o Brasil nem tem time grande perto desses dois. Tudo no Brasil, Flamengo, Coríntia, Vasco, Grêmio, África, tudo time pequeno, perto do Real Madrid e do Barcelona. Vamos, vamos, vamos voltar ao nosso tema, né? É, nós falamos, falamos da BGFD, eu queria que você falasse um pouquinho, né, de um conceito que se cristalizou e eu vou contar até uma historinha minha sobre isso no ano do Maranhão. Eu lembro que eu fiquei espantado porque eu vi a BGF cantando muito menos do que eu estou acostumado a ver, eu lembro que eu comentei na época, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação da BGF, esse conceito de comunidade da BGF, foi o quanto ele extrapola as fronteiras da quadra da escola, assim, extrapola os setores de 70 minutos de desfile, já foi 90, já foi 82, 77. Faça um pouquinho disso pra gente, do conceito de comunidade de beija-flor, de certa forma, de uma cultura beija-flor. É o capítulo de abertura do meu livro, que é o seguinte, a comunidade da beija-flor não é a comunidade de Nilópolis, a comunidade da beija-flor é exclusiva da escola, ela só existe em torno da escola, ela é uma admirável construção do Laila. O Laila, outro personagem, o nosso Marco que falou em apagamento, é um outro personagem que precisa ter a sua história mais bem contada, o Laila. Tinha que ser tema de livro, tema de documentário, ele é o maior artista do Carnaval em atividade, ele está, ele na história da beija-flor, ele é maior que o Joãozinho Trinta, o maior personagem da história da beija-flor inteira é o Laila, não é o Joãozinho Trinta. E ele não tem a sua história contada como merece, pelo motivo de sempre, pelo racismo brasileiro. O Laila é preto, é do morro, então assim, então ele não é celebrado como são celebrados outros artistas do Carnaval. Muito bem. O Laila estava na escola com o Milton Cunha de Carnavalesco no ano da Margarete Mi. A beija-flor a beija-flor vivia um jejum enorme, já de... Ela tinha sido campeã em 83. É, no 83. No último Carnaval, no último Carnaval antes da construção da Passarela do Samba, a beija-flor foi a última escola grande a ser campeã na Passarela do Samba. Todas as outras já tinham sido na frente da beija-flor. Amargou um jejum de 15 anos. Só foi campeão em 98. Inclusive, com aquele empate meio que é trefe com a Mangueira que o desfile da beija-flor foi muito melhor que o da Mangueira e empataram porque tinha Chico Buarque, porque a Mangueira, lá, lá, lá. Mas ninguém fala também. Se fosse o contrário, tu tava me enchendo o saco aqui até hoje com o empate com a beija-flor e com a Mangueira. Mas como foi a Mangueira... A minha campeã não seria uma das duas, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Aí, a beija-flor fez um desfile como ser técnico, correto, rico. Enfim, aquela coisa de sempre. E aí, no ano de Margarete Mia, o Milton Cunha, que era o carnavalesco, hoje apresentador, os mais jovens, ele criou umas... Acho que eram Bromelhas. Eu não lembro. Eu teria que ver no livro. Bromelhas, Bromelhas, Bromelhas. Era uma espécie de... Era o que seria hoje o tripé, mal comparando. Eles chamam de Bromelhas. Eu já vi o que falam sobre isso. Eram oito ao longo do desfile todo, cada uma numa cor. E aquilo era uma roubada, porque você ia desfilar debaixo de uma estrutura gigante, sem ver nada na sua frente, carregando peso, e quando você chegasse no fim desse desfile, acabou o seu carnaval. Ou seja, você passou o carnaval carregando peso e não vendo nada. Era a maior roubada do mundo. O Emerson Baird está dizendo que eram cisnes. Eu tenho dúvida, porque eu acho que cisnes foi em 95. Você tem razão. Você tem razão. Gente, confia na minha... Cisnes foi em 95. Cisnes foi em 95 com a Bidu Sayão, não? Não é isso aí. Estou contando... A minha memória não falha. Foi em 94 do Bromelhas, 95 cisnes. A minha memória não falha. Cisne. Foi no cisne. Eram os cisnes da Bidu Sayão. 95. É mais fácil ouvir no livro, em vez de ficar aqui tentando chutar. É... Na verdade, ainda em 94. É bom que se diga, né? Como é que chutaram aquele samba da Bidu Sayão no desfile, né? Aceleraram de uma maneira... Não era muito bom. Na verdade, não era muito bom. Esse é um outro processo que a Bidu Sayão melhora mais na frente. O desfile seria... Olha só. É o seguinte. O desfile seria aberto por um cisne gigante com 12 metros de comprimento e, o mais importante, 12 de largura para ocupar a sapucaí de um lado ao outro. Disse Milton Cunha para Laila. E Laila respondeu. Genial. Só que não faça um cisne. Faça 12. Um de cada cor na frente de cada setor. Determinou Laila. Carregar cada cisne era trabalho para 15 pessoas. Mas a mulher queria no centro da fantasia. Era uma roubada infernal. Porque você ia carregar aquilo. Você não ia ver nada. Você ia carregar peso. Você não ia cantar samba. Você não ia sambar. Você ia fazer nada. Você ia carregar peso ao longo da samba. Ficar aí sem ver o que está acontecendo em volta. E chegar no final e acabou. Quem é que ia fazer isso? O Milton Cunha pegou o microfone no ensaio. Saiu pela quadra perguntando quem quer sair no cisne? Quem quer sair no cisne? Quem quer sair no cisne? Eram, como é que é? Oito pessoas, né? Oito pessoas para doze... Oito pessoas para doze cisnes. Não. Quinze pessoas para doze cisnes. O que dá... Faz a conta aí, economista. Quinze pessoas para doze cisnes. É... 180. 180 pessoas. Um dos cisnes foi capa da revista Manchete, que era o máximo da mídia na época. Ser capa da Manchete. A Manchete Especial de Carnaval, que muitos colecionadores ainda tem, a capa foi o cisne da Bidussayon. Se eu não me engano, o cisne branco. Beleza. Passou aquilo. A Bejafo chegou, sei lá, quarto, terceiro? Terceiro. Terceiro lugar. Vida que segue. No ano seguinte, o enredo A Aurora do Povo Brasileiro sobre a pré-história do Brasil Serra da Capivara, etc. Quando o Milton chega na escola, no primeiro ensaio, para a escola do samba, no corte do samba, ele foi procurado por algumas pessoas daquelas 180 que desfilaram nos cisnes. Só que as 180 tinham virado 800. 800 pessoas. que queriam, viraram para o Milton e disseram assim, o que a gente vai fazer esse ano? Aí o Milton, como assim? Vamos desfilar, todo mundo. Não, 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 não. Tem que fazer alguma coisa. Aquele cisne estar na capa da manchete virou um empoderamento para aquelas pessoas. E aí, essas 800 viram a comunidade, é o berço, o início, da comunidade da Veja Flor. Essas pessoas viram pessoas obcecadas pela escola, obcecadas por desfilar bem, por desfilar certo, por ser campeã, por vencer as escolas do Rio. Esse é o resumo do objetivo da Veja Flor. Eu ouvi isso de várias pessoas na apuração do meu livro. A gente vai lá no Rio ganhar deles. É isso que o povo da Veja Flor pensa. A gente vai lá no Rio ganhar deles. Para a gente ganhar deles, a gente tem que estar luxuoso, tem que estar rico, tem que estar forte e tem que cantar muito. Esse sentimento caiu como uma luva para o Laíla, que é basicamente um obcecado. O Laíla é um louco, obcecado, doente, perfeccionista, insuportável, que não se permite erro, ou o que ele acha que é erro. Ele acaba errando o que ele acha que é acerto e que na verdade é erro. Mas aí é outro problema. Um parênteses. O Milton Cunha, quando eu escrevi há anos atrás sobre Fatumbi, União da Ilha 98, eu me lembro que ele comentou na postagem, depois eu chequei se era ele mesmo ou era ele mesmo, porque eu escrevo no texto que o Laíla sair da Veja Flor para a União da Ilha é algo que hoje é inimaginável. Ele escreve na resposta dizendo que ele saiu porque ele não aguentava mais o Laíla. fecha parênteses, pode continuar. Eu vou abrir outro parênteses aqui que eu recebi aqui, pergunta de um espectador muito importante, por ser um conhecedor profundo e defensor e lobista não só do Carnaval como das coisas do Rio de Janeiro, mesmo as mais indefensáveis, que é o nosso Caju, nosso Lucas Prata. Ele está aqui botando 250 comentários aqui, eu só falei de um. Então, ele me pergunta aqui, ele diz que é muito fácil ser beija-flor e Flamengo. Ele é portela e ele acha que fácil é ser beija-flor, mas enfim, vamos adiante. Ele se diz grande rio, é bom que se diga. Ele é portela. E ele está dizendo que eu sou uma pessoa aliada à esquerda. Se eu não me acanho em ser um alimentador desses dois projetos hegemônicos, não tem nada menos hegemônico que a beija-flor, Caju. Flamengo pode ser. O Flamengo é outra história. Eu mesmo ando olhando meio enviesado para o Flamengo desde que essa diretoria chegou ao poder. Mas a beija-flor não tem nada menos hegemônico que a beija-flor, Caju. A beija-flor é resultado do esforço, das pessoas lá. Hegemônico é a mangueira, entendeu? Que não precisa fazer nada para ter o prestígio que tem. Enfim, a outra pergunta é o quê? Ah, sobre a vã do Aydan. Uma vez ele foi comigo a beija-flor e gostou e não esqueceu nunca mais. que é o solo sagrado de Nilópolis e está aqui celebrando a nossa ida. Enfim, é... Onde eu estava? Ah, na comunidade. Formação da comunidade da beija-flor. Aí o Laila começa a fazer os ensaios que são a coisa mais deslumbrante da beija-flor. A avenida é uma parte que, não só em relação à beija-flor, como em relação a várias, em relação a quase tudo, eu acho a parte menos importante do carnaval. Eu gosto muito mais do, por exemplo, de ensaios de rua. E a... E a... O ensaio da beija-flor é uma coisa mágica. Porque a escola fica cantando loucamente e, enquanto não está perfeito, o que é nunca, ela não para. As pessoas vão para lá na quinta-feira de noite para ensaiar, para trabalhar. Não é um ensaio para o público ir. Eu levo amigos na tal da van que o Caju está citando, eu levo as pessoas lá para o ensaio e aviso, olha só, não tem estrutura, não tem lugar para ver, é para ficar no canto e aproveitar do jeito que der. Porque a escola está lá para ensaiar. A escola está lá para treinar, para trabalhar, para, abre aspas, ir ao Rio ganhar deles. Como a escola entende o carnaval. isso tem a ver com identidade, cada escola é de um jeito. A Beja Flor é desse jeito. E esse jeito foi potencializado pelo Laila, que aproveitou isso. Eu já vivi na quadra da Beja Flor quatro horas de canto ininterrupto. Quatro horas. Quatro horas cantando sem parar o mesmo samba. E aí para a bateria, fica só a escola cantando e o Laila leva o microfone e bota o microfone na boca de componente para a componente cantar. E o Laila dá esporro e as pessoas gostam de tomar esporro. É uma loucura. O Laila esculacha as pessoas e elas acham o máximo. Tanto que, o que aconteceu no primeiro ano que ele não está? Ele foi substituído por uma doce figura, uma pessoa que entende de carnaval, que é o Valber, Valber frutuoso, meu querido amigo. Uma pessoa educada, que não levanta a voz para ninguém, que conversa da maneira mais civilizada e as pessoas não gostavam porque gostavam do esporro do Laila. Enfim, é um jeito de ser. esse foi o jeito que o Laila, gênio do carnaval, encontrou para aprimorar o estilo técnico da Imperatriz. Quem é que comandava, quem é que era a escola dominante do carnaval antes dos títulos da Era Laila? Era a Imperatriz. Outras escolas ganhavam, Mocidade ganhou, Mangueira ganhou, enfim, mas a escola que dominava a parada, a escola acerbatida, como mostram em diziação os sambistas, era a Imperatriz com aquele jeito técnico da história do Wagner Araújo e do Sérgio Costa que iam para a avenida marcar o lugar onde a escola para, a escola anda, enfim, tinha toda uma técnica para desfilar, a escola do destino técnico e tudo mais. Como é que supera isso? Com a força de um canto. Era o entendimento muito resumidamente do Laila. Então, o que o Laila fez? O Laila encontrou na comunidade da Beja Flor as pessoas querendo fazer isso de um jeito enlouquecido. E isso fez a Beja Flor virar a escola dominante a partir de do final da década de 90, ganhou em 98, depois volta a grada em 3, 4, 5, etc. esse jeito é uma união com o jeito com que o povo da Baixada pensa o Carnaval, pensa o desfile da escola de samba. Eles é praticamente como se disseram o seguinte, o povo da Beja Flor não gosta de Carnaval nem de escola de samba, gosta da Beja Flor. A ideia deles é que a Beja Flor ganhe, a Beja Flor seja a poderosa, a soberana, como tem no no samba exaltação da escola. E aí eu vou contar duas histórias tristes que confirmam esse sentimento de comunidade que é o que me comode na Beja Flor. É a coisa mais importante na Beja Flor para mim. É o seguinte, em 2018, para o Carnaval de 2018, que é o último do Laila na escola, eu estava lá no ensaio em janeiro, na quadra, estávamos no ensaio, eu estava lá no ensaio, eu, a Flávia, a Isabela, enfim, no ensaio lá da Beja Flor, o samba de 2018 é um ótimo samba, na verdade, na minha opinião, o melhor samba de 2018, é o samba lá do, ainda que seja um samba de direita, mas isso é outra questão, e que foi muito bem, muito bem, muito bem conduzido pela escola na Avenida. O enredo é uma tragédia, alegoria é uma tragédia, fantasia é uma tragédia, como o de Feijão é uma tragédia, mas os quesitos de chão, os quesitos do Laila, foram muito bem executados naquele ano. e que fariam a escola merecer um quarto lugar, terceiro, quinto, ali, tal, mas o título... Eu colocaria na sua abaixo um pouco, mas tudo bem, vamos lá. É, enfim, normal, mas o título é demais, o título foi um despropósito. E, na verdade, vocês têm que agradecer, vocês que não guardam a Beja Flor, têm que agradecer o título de 2018, porque só por causa do título de 2018 teve a tragédia de 2019, na qual vocês se divertiram todos. Nesse ensaio, que é o ensaio em janeiro, que é aquele momento em que a escola está bombando, camarotes cheios, a escola toda presente, ensaiando na avenida, num determinado momento, ainda com, sei lá, 40 minutos de ensaio, o Laila manda parar o ensaio, porque haveria uma homenagem à mais nova componente da escola, a Jojo Tadinho, que é uma cantora de funk. Sei lá, está na Fazenda hoje. Está na Fazenda. Eu não tenho nada contra ela, não. Ela sai na Beja Flor até hoje, inclusive, ela se integrou à escola, nada contra ela. Já era a fase Gabriel, a chegada do filho do Fatal. Ele falava sobre isso mais um pouquinho. Na escola, e ele entende que a escola tinha que ter determinados conceitos que a escola não praticava antes. A Beja Flor nunca foi uma escola de celebridades. As celebridades da Beja Flor sempre foram as mesmas, desde sempre. Cláudia Raia, Edson Cellulare, e antes de virar casaca, o Zico. Eram as três celebridades da Beja Flor. Aí o Zico depois virou Imperatriz, porque foi homenageado lá pela Imperatriz. Tudo está tudo certo. O Zico pode qualquer coisa que ele vai continuar sendo Deus. para fazer qualquer coisa. Não tenho... Tudo que ele fizer ainda para frente está certo, porque ele é Deus. E aí, o ensaio parou com 40 minutos de ensaio, 50. E aí teve uma homenagem ao Joutadinho, cantou uma música no palco, lá dela. E aí ela desceu para entrar no ensaio. Só que nessa parada, as pessoas... Muito pior do que quebrar o ritmo. As pessoas começaram a ir embora. Caraca. Elas não foram embora em protesto contra a Joutadinho, porque a Beja Flor nunca recebeu ninguém de fora de maneira... Na verdade, a única pessoa que já foi mal recebida na Beja Flor em algum momento foi eu, por conta de o ano do Boni. Mas isso que eu venho ao caso. Eu não tenho a menor importância. as pessoas foram embora, sabe por quê? Porque elas não estão ali para a festa. Elas não estão ali para a brincadeira. Elas estão ali para trabalhar pelo aprimoramento para o desfile. Se não for lá para fazer isso, elas vão para casa porque elas moram na Baixada Fluminense, trabalham no Rio de Janeiro e têm que acordar cedo no dia seguinte. Foram todas embora. O ensaio acabou. Essa é a primeira história. A segunda história é ainda muito mais impressionante. em 2019 no desfile predileto da história da Beja Flor de quem não gosta da escola pelo menos eu sei de pelo menos 40 componentes que a pessoa que me contou teve que arrumar 40 pessoas. Pelo menos 40 componentes quando chegaram na avenida na concentração da Beja Flor e viram os carros de 2019 entregaram as fantasias para o seu presidente de aula e voltaram para casa disseram isto aqui não é a minha escola eu vou embora e foram embora pelo menos 40 componentes eu renderei para sempre homenagens a essas pessoas porque elas entendem de identidade carnavalística. Aquilo que passou em 2019 não era a Beja Flor aquilo era uma aventura que pessoas que não conhecem a Beja Flor inventaram para a escola e que deu errado no Galta a gente sabe e que pessoas que são componentes da escola nesses anos todos que integram a comunidade da Beja Flor quando viram aquilo disseram assim está maluco vão embora para casa e aí tem um diretor da escola que eu conheço que teve que procurar ali em torno da concentração em volta da concentração teve que procurar a gente para desfilar na escola de última hora senão as alas sairiam desfalcadas foram muito mais de 40 pessoas eu sei de 40 pessoas foram muito mais que foram embora para casa quando viram aqueles carros que a Beja Flor levaria para a avenida isso migão é identidade isso é um jeito de ser a Beja Flor se entende desse jeito por que a Beja Flor tem que estar luxuosa tem que estar enorme tem que estar rica tem que estar dourada porque aquele povo de lá entende que só sendo muito rica para ganhar como eles chamam para ganhar deles deles essa é a história da comunidade da Beja Flor eu vou voltar ao tema Gabriel mas eu vou fazer uma pergunta que o Emerson Brasil passou no WhatsApp acabou perdendo e é rápida e rasteira a Beja Flor recebe subvenção municipal da prefeitura de Nelópolis? não já recebeu anos anteriores? eu não tenho notícia de ter recebido subvenção que nem a Viradouro recebe de Niterói eu acho que a relação é diferente eu acho que tem ali umas vantagens talvez não pague imposto talvez pinge um final ali para acabar o carnaval de repente um pouquinho ali quem pinga no final para acabar o carnaval é o patrono é o Anif perfeito a feitura de Nelópolis é pobre demais não dá a arrecadação de Nelópolis é uma porcaria não tem a menor condição de receber eu acho muito difícil eu não tenho notícia nunca me tenho a apurar isso e certamente se recebeu não tem a importância que a subvenção de Niterói teve para para Viradouro ultimamente perfeito eu vou fazer uma última pergunta antes de a gente falar dos tempos atuais você falou aí do samba etc e tal ela falou ganhou fama para os anos 30 em ser uma escola muito rica com sambas fracos assim sendo bem eu vou chegar lá eu vou chegar lá calma ela ganhou essa fama de ser uma escola muito rica mas com sambas que não não sombravam com os melhores a cada ano mas você percebe de 98 para cá claramente uma mudança os bebês já falou quase sempre tendo os melhores sambas do ano com raras exceções como é que você pode explicar esse fenômeno histórico dessa virada de chave que a escola fez de 98 para cá eu conheço essa história eu sei eu não fui parte da história mas eu fui comunicado dela bem no início a escola teve sambas ótimos nos anos 70 e 80 você tem lá vários sambas ierere enfim o próprio Sonho Correia da Leão é um ótimo samba o Simas também o imperiano Luiz Antônio Simas não tenho nada a ver com isso defende que o Brasil do ano 2000 é um ótimo samba pode perguntar pra ele ele defende isso se você desideologiza o samba ele é um ótimo samba isso Simas é que fala eu não tenho nada a ver com ele eu até concordo com ele mas se eu falasse misericórdia acho que é uma palavra na rua em 97 mais ou menos 96 97 o Laila me chama no barracão quando ainda era ali na Barão de Tefé que era aquele barracão não sei se você pegou essa época que era Pejafor, Viradora e Imperatriz um do lado do outro ali na onde tinha aquele trilho de trem é um lugar até bacana o Laila me chama lá num dia de maio uma época que não tem carnaval ele queria falar comigo porque ele sabia que eu era torcedor da Bejafor ele sabia que eu era torcedor da Bejafor e ele queria falar comigo que ele queria ele falou em abrir a ala de compositores da escola na época ainda existia muito forte nas escolas a ala de compositores ainda tinha isso tinha que entrar pra ala ela tinha todo um processo que hoje em dia hoje em dia quando me citam a ala de compositores eu acho graça e aí o Laila me diz assim hoje você tem a ala dos sambas do Cláudio Russo a ala dos sambas do André Diniz a ala dos sambas do Lequinho vamos lá continua como eu digo sempre nas rodas o assunto preferido de Pedro Migão quem são os autores dos sambas gosta mais disso do que de desfile do que de todo vamos lá aí ele me diz assim eu vou abrir a ala de compositores eu vou chamar todo mundo que sabe fazer samba pra fazer samba pra Beja Flor porque só assim eu vou melhorar a ala de compositores da Beja Flor essa era a tese do Aino até porque 97 da Beja Flor aquele samba sobre as festas como eu gosto de falar vou te contar né eu acho que depois desse ano que ele me chama se eu não me engano quer virar em 98 a virada é o samba do Paulo em 98 do Paco Anu claramente é em 98 que é virada e aí ele ao abrir a ala pra outras pessoas eu falei Peraíla na verdade você vai acabar com a ala de compositores pra que que existe uma ala de compositores se ela não tem o monopólio de fazer o samba da escola qual é a função ah mané que ele fala mané ah mané não aguento mais não vai dar o único jeito de eu resolver isso é enfim como eu disse antes o Laíla é um gênio do carnaval então ele enxerga umas coisas que a gente não enxerga entendeu assim eu lembro que eu fui contra eu falei Laíla tem que dar um jeito dentro da aula é possível que as pessoas não tenham talento pô a escola que fez a grande constelação das estrelas negras que fez Iere que fez a Lapa de Adão e Eva não consegue fazer samba de qualidade não é possível o que que foi as pessoas aprenderam e ele disse não não dia nenhum não dá mais não adianta não adianta na verdade ele ele disse que queria me consultar não deveria ter me consultado porque eu não tenho nenhuma nem hoje porque eu tenho muito mais experiência eu tenho condição de decidir sobre isso que eu tirar naquela época é e na verdade ele só me comunicou ele fez isso em 98 o samba já é muito melhor que é o samba do Patuanu né dos caruanos e aí a escola sai enfileirando sambas ótimos é ganha o estandar de ouro se não me engano o primeiro estandar de ouro de samba que a escola ganha com o Araxá né ótimo samba ótimo e subestimado samba é bom que se diga eu na verdade eu implico com esse samba por causa da gravação do Belo mas aí é problema meu o samba não tem nada com isso o samba subestimado é muito bom o que está livre de botar gente que não é de samba para cantar impliquei com aquilo mas o samba e ele ainda veio cantando com o Neguinho o pior foi o outro que declarou que não conhecia o Jamelão né mas vamos lá continua é verdade teve isso é aí tem o samba tem a Gotimi que é para mim o maior samba da história da Bejafone de todos os tempos é o melhor samba da história da escola é o samba de 2005 dos sete paulis das emissões Áfricas que é uma coisa monumental para mim o quarteto é Ierere Agotimi Áfricas e Irassema que é um samba belíssimo que quando eu ouvi ainda na disputa eu falei para de perder tempo com essa disputa aí que esse samba não só é a melhor samba da Bejafone como vai ser a melhor samba do ano em todas as escolas o que de fato aconteceu ganhou estudar de ouro então assim foi a você vai falar de não? não não Irassema não Irassema o samba da Bejafone é 2018 se eu não me engano mas checa aí que a minha memória é uma tragédia mas Irassema ganhou o samba da Bejafone com certeza é é 2018 que eu acho o samba da Bejafone também a melhor samba do ano como eu disse quem ganha é a mocidade pode ver aí é é a a a construção desse essa abertura da ala de compositores na verdade uma medida antipática né uma medida uma medida é é Bejafone é é é é Irassema eu sabia é porque foi uma aposta que eu penso que o Laíla teve um dia uma história engraçada teve uma das eliminatórias a Bejafone tinha outros sambas bons na disputa mas Irassema era um ponto totalmente fora da curva pra mim era totalmente fora da curva eu me lembro disso mas tinha sambas bons na disputa é e aí tem uma coisa engraçada que o Laíla chamou a imprensa pra participar de uma da de uma das 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 eliminatórias lá do samba e ele queria que eles dessem nota igual a Liesa com inclusive com decimais deu lá um papelzinho e tal é aí eu fui enfim várias pessoas vários jornalistas aí do carnaval foram é a gente ficou lá ouvindo eu detesto disputa de samba acho uma coisa absolutamente aborrecida disputa de samba você foi o clore que eles detestavam vamos lá é eu e o Leobruno somos os únicos dois que detestamos e aí eu eu tô lá aí eu resolvi eu já sei a menor paciência praquilo porque o samba você fica ouvindo meia hora um samba que não vai lugar nenhum você sabe que não vai acontecer nada você fica ouvindo meia hora aí eu já sei a menor paciência praquilo em vez de eu dar as notas eu escrevi no papel assim na planilha eu escrevi assim samba 10 que era o samba que era o samba que era o samba de iracema o samba que ganhou falei é o samba 10 que vai ganhar não só aqui na beijatoma vai ganhar estandar de ouro vai ganhar só 10 acaba com essa disputa logo e escolhe o samba de uma vez escrevi isso no pé assim desse tamanho entreguei lá o papel pra quem pegou o papel da minha mão fomos embora pra casa depois no dia seguinte me liga o Laíla porra mané tu sacaneou o meu negócio aqui tu me derrota eu falei ô Laíla que paliçada é isso cara o samba é esse pelo amor de Deus tá fazendo disputa pra quê sabe já ganhou é o melhor samba de todos não esquece ainda era muito bem puxado na disputa pelo Bruno Rivas que é um dos autores é um dos autores do samba ele puxa muito bem cantor subestimado no nosso carnaval na minha opinião aí vamos lá a gente falou de Laíla falou de samba rápido e rasteiro o Cristo de 89 é a ideia do Laíla ou do Joãozinho eu já ouvi as duas versões duas e dois a minha avaliação como repórter como eu disse é um apuro a minha avaliação é que o crédito deve ser dado aos dois é o enredo é totalmente do João é uma ideia da cabeça do João que ele teve numa viagem eu não sei se pra Londres ou pra Roma eu não sei se é pra Londres ou pra Roma que ele ele tava com a assistente dele a dona Marli Alvarenga que quando morreu inclusive foi esquecido em Londres ele tava em Londres no meio do ano no verão europeu de 88 e ele viu um mendigo verão enfim ele viu um mendigo deitado num banco de praça e ele enxergou uma elegância naquele mendigo coisas da cabeça de um gênio que não se explica a gente não tem nem inteligência pra alcançar e ele disse pra Marli assim Marli eu vou fazer o enredo da beija-flor sobre isso aí é o lixo que vira luxo e o luxo que vira lixo é o enredo que eu vou fazer a Marli que me contou isso pessoalmente querida dona Marli hoje já falecida e como eu disse morreu esquecida pela beija-flor pra falar mais uma vez do apagamento citado pelo Marco que é uma praga do carnaval inteiro não só da beija-flor a Marli achou aquilo uma maluquice falou o enredo sobre lixo tá maluco quando ele voltou pro Brasil que ele contou na escola que ia fazer esse enredo o Anísio foi o único que apoiou o Anísio tem esse orgulho ele adora contar isso que ele disse pro João que o enredo tava certo que ninguém acreditou que o Nelson por exemplo não o Nelson só tinha morrido acho que o Nelson já tinha morrido mas enfim ninguém da escola tinha tinha eu não conhecia o Nelson pessoalmente o Nelson já tinha morrido mas todo mundo da escola dizia que não que era um absurdo e só o João e o Viriato assistente do João posteriormente carnavalesco da sua e da nossa querida Portela antes disso foi antes disso o Viriato carnavalesco é mas ele ele foi da beija-flor foi pra Portela e voltou pra beija-flor isso ele era um talento aliás outro artista subestimado do carnaval o Viriato sim 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 ficar na sombra do João muito tempo é o João criou o enredo tem uma passagem muito interessante do Barracão o Barracão da beija-flor era perto do cemitério do Catumbi que é atrás dessa época era ali perto não conheci esse Barracão é tinha um determinado carro que eu acho que era o carro do Banquitos Miseráveis que é o segundo carro que o carro a uma semana do carnaval numa madrugada o carro pegou fogo teve um incêndio no Barracão e queimou esse carro não queimou a ponto de destruir mas queimou a ponto de estragar tudo em tese estragar bastante coisa hã? estragar bastante coisa inclusive quem quem era o vigia do Barracão nessa época era o Robson que depois virou mestre sala casado com a Ana Paula acho que foram até casal da Portela se não me engano 2013 então que hoje estão no acesso eu não sei qual era a escola eu lembro qual era a escola eu gosto muito dele gosto muito do Robson e da Ana Paula o Robson era o vigia do Barracão e quase morreu no incêndio tentou apagar e o fogo cresceu e tudo mais quando chegaram no Barracão no dia seguinte todo mundo falou olha vai ter que refazer o carro vai atrasar meu Deus do céu o João falou não faz nada é exatamente assim que eu quero o carro foi pra avenida incêndio como ficou no incêndio assim foi como o carro foi pra avenida que era o jeito que o João queria é e aí a abertura o abre alas da beija flor seria da concepção original do João os arcos da lapa com uma pegada de farrapos andragios etc com os mendigos em torno dos arcos da lapa que era uma imagem carioca e tudo mais num determinado momento da história ele e o Laíla resolvem botar o Cristo Redentor junto com os arcos da lapa nesse abre alas seria um conjunto de imagens cariocas e tudo mais mais adiante ainda na concepção os arcos da lapa caem do carro ficaria só o Cristo tem o já pertinho do carnaval tem a eliminada a arca de assésio o Cristo mendigo do jeito como ele ficou famoso é uma criação tripla tem três autores Joãozinho 30 Laíla e Dona Eugênio Salles cardeal arcebispo do Rio de Janeiro na época porque se ele não proíbe não tem a imagem não teria impacto que teve perfeito exatamente eu considero ele coautor do do Cristo mendigo e aí o Cristo a escultura do Cristo era muito feia todo mundo no barracão estava inseguro em torno daquela daquela escultura porque ela não ficou boa acontece né em todas as escolas tem um determinado carro que no projeto é uma coisa e na hora que executa não sai direito não saiu direito o Cristo não era bacana tem a liminar e aí entra a parte que é do Laíla na minha apuração perfeito Laíla tem a ideia de cobrir porque o Joãozinho queria que o carro saísse na marra desrespeitando na ordem judicial o Anísio queria acorrentar o Joãozinho ao carro para não poderem tirar o carro isso tudo sábado de carnaval é essa conversa toda é sábado de carnaval o Anísio enfim aquela confusão reunião na casa do Anísio reunião na barracão vai e volta imprensa o assunto da cidade era isso o ascensor da arquidiocese e tudo mais o Laíla dá a ideia de desfilar coberto e aí tem uma coisa que eu verbalizei na entrevista que o Laíla me deu essa entrevista foi para a TV Globo até que ele me contou isso um trabalho que eu fiz para a TV Globo e aí ele conta essa história pela primeira vez e eu disse para ele assim é porque Laíla é porque você pensou na forma do Cristo para para pensar o Cristo Redentor se você cobrir o Cristo Redentor ele vai continuar sendo o Cristo Redentor por causa da forma dele com os braços abertos eu falei isso para o Laíla e ela falou nunca tinha pensado nisso ou seja ele fez sem verbalizar não tem o raciocínio só tem o sentimento só tem a coisa empírica eu não sei se eu estou sendo claro no que eu estou dizendo não foi sensibilidade até do artista ele consegue visualizar o resultado sem entender a lógica meio como o Garrincha driblava os laterais o Garrincha sabia que ia passar pelo lateral se ele tivesse que explicar ele não conseguia não conseguiria aliás qualquer jogador pede para o até para o Neymar explicar um drible dele não sabe explicar já sabe o que ele faz aí o Laíla aí o Laíla diz que a frase também é dele de botar a faixa com a frase que o João no primeiro momento não queria que ele e o Laíla tenham uma reunião só os dois e o Laíla convence o João e o João sai dizendo que a frase é dele eu tenho uma a frase é minha única minha única incerteza em relação a autoria não tenho como garantir que a frase é do Laíla ou do João eu acho que é um conjunto o Laíla conta toda essa história na televisão a gente procura aí assim como manda a boa prática jornalista que aí que aconteceu quando o desfila tem a repercussão que você sabe que teve é a imagem mais famosa do carnaval em todos os tempos de todos os desfiles o Cristo mendigo com a faixa e o plástico preto o João vira o gênio maior do carnaval a partir daquele desfile vira a música do Caetano quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor em Reconvex e o o João vira o dono da história toda até que o Laíla me conta isso numa entrevista para o Clube eu procurei o João o João estava vivo ainda eu procurei o João o João o Laíla disse isso e isso e aí o que é verdade o João me respondeu o seguinte carnaval é um trabalho de equipe foi a frase que o João me falou sobre ele falou assim eu quero mais detalhes eu quero saber mais coisa e ele eu quero saber mais coisa e o João e aí o João diz assim eu só vou te dizer isso carnaval é um trabalho de equipe é garantir que garantir que que é é de um é de outro que o autor da da frase é o Laíla ou é o João como eu sou o autor do livro da beija-flor não tem como dizer só que o Laíla conta detalhadamente essa história que eu contei e o João se se resume a frase carnaval um trabalho de equipe é o João Francisco Dantas e o Emerson colocam aqui que o João Zindrina teria visto uma montagem específica de Los Miseráveis Los Miseráveis em Londres e o João também fala vai e o João também diz que o Robson e a Ana Paula estão em cima da hora desde os 30 e 20 a Ana Paula inclusive é personagem de uma história da live que nós fizemos com o próprio Marcos Monteiro sobre o jurado de carnaval ela é personagem daquela daquela live quem quiser depois se interessar veja que era personagem de uma das histórias daquela live Fred Swartz aqui que o Robson e a Ana Paula estão em cima da hora Fred Swartz também assistindo um beijo pra ele nossa personalidade do Twitter Fred Swartz hoje do Twitter mas de vários lugares o João assistiu evidentemente assistiu Os Miseráveis claro mas a Marli me conta que a ideia surgiu com o Medigo na praça em Londres tem até uma homenagem uma referência muito clara aos Miseráveis que é o segundo carro que é o banquete dos Miseráveis que é uma outra imagem muito famosa desse desfile porque é um carro que vem com pessoas em farrapos e vários ali eram população de rua regimentada pelo Amir Haddad que era coreógrafo da mesma flor nessa época inclusive quem desfila nesse carro dos Miseráveis é um futuro carnavalesco que tem lugar cativo nos corações portelenses chamado Paulo Barros ele desfila nesse carro eu não sabia disso e ele resolve ser carnavalesco ele era comissário de bordo da finada Varig e ele resolve o Paulo Barros é de Nilópolis ele é natural torcedor da Bejaflor depois ele andou dizendo que é Fortelense mas na origem ele é torcedor da Bejaflor e ele e ele decide ser carnavalesco ao visitar o Barracão da Bejaflor e conhecer o trabalho do ouvinte que é ali que ele decide ser carnavalesco agora pra gente assim já temos exatas duas horas de live e a gente teria acho que talvez papo aí pra mais duas horas vamos falar um pouquinho assim o seu anísio é uma pessoa que tem certa idade não vai viver a vida toda a gente percebe já uma preponderância do seu filho mais novo Gabriel Davi como é que você vê o pós-anísio no futuro da Bejaflor como é que vai ser essa Bejaflor pós-anísio o que você pode avaliar pra gente dizer pra gente na melhor das hipóteses acontecerá com a Bejaflor o que aconteceu com a Mocidade na melhor das hipóteses é daí pra pior por quê? as escolas não se preparam para o passar da vida para as sucessões nenhuma escola faz isso tem duas escolas vai tem três escolas que acabam sendo por suas identidades pela forma como foram construídas pelas suas trajetórias acabam sobrevivendo duas pessoas essas três escolas são Portela Salgueiro e Mangueira eu incluo Salgueiro nessa lista é é assim a Portela teve um longuíssimo período do Natal pra não falar em Paulo da Portela que é muito mas teve um longuíssimo período do Natal depois passou um tempo teve um longuíssimo período do Carlinho Maracanã depois teve um longuíssimo período do Rio Figueiredo e a Portela se reinventou de novo quem acreditaria amigão quando vocês da Portela Verdade assumiram a escola quem acreditaria que era possível a Portela renascer do jeito que renasceu de virar uma escola que foi campeã de novo e que disputou título e que está toda hora nas campeãs outra vez entendeu assim é se a gente contasse no ano anterior ao Portela Verdade que isso ia acontecer todo mundo só que a gente era maluco entendeu e aconteceu a Mangueira quantas e quantas a Mangueira estava morta enterrada até o Leandro Vieira chegar falida sem dinheiro sem estrutura sem carnavalesco aí achou o Leandro olha aí então assim o Salgueiro já morreu e renasceu quantas vezes então assim ainda que o Salgueiro ganhe muito menos carnavais mas aí por outras razões essas escolas elas se regeneram a Beja-Flor ela não se conhece sem a presença de um patrono com tudo que um patrono traz de bem e de mal então assim tudo gira em torno do poder dele está tudo ali envolvido na persona dele como era com a Mocidade com o Castor como era com a Imperatriz com o Luizinho repara que é diferente a estrutura é diferente do Miro no Salgueiro é uma outra lógica é e aí o Gabriel para chegar na sua pergunta o Gabriel ele não é original de Nilópolis ele nem nasceu em Nilópolis ele nasceu no Rio de Janeiro ele tem 23 anos então ele nasceu no Rio de Janeiro já nasceu com o pai milionário morador da Avenida Atlântica é então o Gabriel não entende as características as entranhas daquele planeta baixado a Fluminense que é outro planeta é outro Brasil é tudo diferente então assim e repare eu quero deixar absolutamente explícito que isso não é uma crítica ao Gabriel o Gabriel o Gabriel tem uma maturidade quase impossível de se prever para alguém que só tem 23 anos ele hoje inclusive está trabalhando pelo carnaval mais do que quase todo mundo o carnaval da pandemia o carnaval pós pandemia ele está trabalhando muito para isso posso discordar dele em algumas em algumas movimentos e convicções que ele mostra mas ele rapidamente aprende determinadas absorve determinadas características do carnaval e esta forma em qualidades eu vou citar como exemplo o enredo da beija-flor do próximo carnaval seja ele quando for empretecer o pensamento é ouvir a voz da beija-flor é o título do enredo um enredo que vai celebrar a cultura negra a cultura dos negros as grandes cabeças do 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 povo negro do Brasil é o Gabriel até o carnaval de 2020 ele era contra enredos engajados enredos políticos enredos que tinham conexão com o noticiário do dia-a-dia é eu estava falando disso inclusive na época eu me lembro disso exatamente tanto que num carnaval em que quase todo mundo de 2020 tinha ou enredos políticos ou pegadas políticas nos seus enredos como a Portela por exemplo que é uma pegada ambiental e que tinha no seu samba como é que é não se submete a bispo nem a capitão nem a capitão isso é a beija-flor fez um enredo sobre rua uma coisa ali sem nenhuma conexão com a vida real que aí que aí parênteses a impressão que eu estou olhando de fora eu me lembro que eu fiz um vídeo falando é de que a princípio seria um enredo sobre Exu e depois mudaram de ideia eu tenho essa níquida impressão sobre o Bejaful 2020 eu não chego eu não acompanhei tão de perto seria um enredo sobre Exu e depois mudaram de ideia eu tenho essa níquida impressão quando eu vejo o desenvolvimento desse enredo da Bejaful 2020 quando eu vejo depois do samba quando eu vejo que foi pra avenida eu tenho essa níquida impressão de que a ideia original era uma e que mudaram depois por algum motivo que eu não saberia dizer mas eu lembro até que eu gravei vídeo sobre o enredo da Bejaful que está falando sobre isso que até na época do samba tinha dois ou três que puxavam mais pra esse lado do jesu inclusive dos concorrentes é você tinha essa questão de religião de macumba e tal enfim uma uma discussão lá de concepção de enredo mas ficou um enredo né um enredo que podia ser ano que vem ano passado dez anos atrás de uma diferença e aí em dois meses que a Bejaful anunciou o enredo em maio por aí então entre fevereiro e maio entre o fim de fevereiro e maio ou seja pouco mais de dois meses o Gabriel ele tinha três enredos os outros dois eu não acabei não apurando o que que eram mas ele tinha três enredos que eram totalmente conectados à vida real e a Bejaful hoje está fazendo admiráveis iniciativas nas redes sociais que é onde dá para se movimentar hoje com a pandemia admiráveis iniciativas de contar a sua própria história no Instagram da Bejaful contando para crianças a sua história com vídeos curtos e tudo muito interessante e ações de celebração ao povo negro várias ações a Bejaful está fazendo e vai fazer esse enredo ou seja e essa foi uma decisão do Gabriel que incluiu no enredo o Cabana para ganhar o apoio do pai que como eu disse antes falou no Cabana o Anísio topa é o é uma homenagem é uma homenagem bastante merecida é bom que digamos óbvio claro totalmente pertinente e aí é esse é o lado dele que eu admiro que eu acho que tem algum caminho agora num cenário em que as escolas estão cada vez mais pressionadas é tendo cada vez mais em xeque a sua própria sobrevivência eu não sei como é que a Bejaful vai se comportar quando não tiver mais essa figura que resolve o problema na última hora porque pra que que serve o patrono hoje pra resolver o problema na última hora então assim não tem dinheiro pra acabar uma determinada uma determinada coisa do desfile o patrono vai lá e bota o dinheiro não tem dinheiro pra pagar as pessoas no meio do ano quando o dinheiro da TV Globo não saiu ainda o patrono adianta o dinheiro e pega na frente repõe na frente então assim sem essa figura e sem a liderança o mediador de conflito entendeu assim o que teve um ano que a Selminha não gostou do vestido que o carnavalesco desenhou pra ela já tem tempo um outro carnavalesco não tá na escola mas ela não gostou do vestido que o carnavalesco desenhou pra ela quando o carnavalesco apresentou o desenho ela sorriu agradeceu saiu dali foi na sala do patrono na mesma hora e disse que aquele vestido ela queria fazer umas mudanças e o carnavalesco não tava topando e aí como é que faz e aí o patrono chamou o carnavalesco e disse a senhora só ela tira nota 10 todo ano ela não me dá problema faz o que ela quer esse mediador que entende a lógica entende a dinâmica daquilo ali como o Castor entendia da mocidade eu acho que o Luizinho eu não era muito próximo mas como acho que o Luizinho entendia na maior parte do campo da Imperatriz esse mediador sem o Anís quem é que vai ser essa pessoa não vai ser o Gabriel porque a história não se repete a lógica é outra entendeu assim a lógica do Gabriel é outra o Gabriel é um jovem empresário uma pessoa que tá começando a vida profissional e que tem outros objetivos na vida então assim não dá pra achar que ele vai ter e além disso o Anísio cresceu junto com a Beja Flor né a Beja Flor era uma coisa como a gente contou antes já era uma coisa pequena que foi crescendo junto com ele e ele acompanhando conduzindo esse crescimento o Gabriel já chega com a escola grande campeã poderosa questionada criticada odiada então assim é outro contexto ele não vai ser ele não vai ser o patrono que vai chegar na quadra e se alguém pedir uns 50 reais ele vai dar o emprestado ele vai dar os 50 reais e sabendo que a pessoa não vai pagar de volta ele não é essa pessoa entendeu então assim por isso eu acho que a Beja Flor quando o Anísio morrer ou quando ele morreu quando ele se ausentar digamos assim que ele pode também não exatamente morrer mas não está mais presente na escola ele a escola não vai ter a mesma ter a mesma a escola vai ter que encontrar um outro jeito de se comportar e de funcionar que aí a gente sabe como é que vai ser né você viu que a mocidade passou no pós-castor eu acho que a Beja Flor é daí pra baixo Perfeito é só pontuando o Gabriel fala algumas coisas que eu assim concordo muito quando ele fala de governança corporativa no carnaval quando ele fala de transparência assim ele tem algumas ideias que tem muito a ver com o que eu já venho assim que eu falo há tempos é bom acho que a gente assim duas horas e onze de live a gente já fez assim um grande um grande painel da história da Beja Flor é a cerveja de hoje é uma ípada dádiva né mais uma vez um oferecimento do Dom Barcelos lá no Estácio o Seu Sérgio um grande abraço é como é que pô como é que eles querem também tem como comprar lá ele entrega em casa entrega ele entrega em casa sim eu vou depois eu passo o contato dele por WhatsApp eu quero né ele entrega em casa é semana que vem serão dois dias quarta e quinta nós vamos receber o Jornalista Fábio Fabato para falar da história da mocidade no primeiro no primeiro programa nós vamos até 1975 o segundo programa de 75 até 92 então quarta-feira 20 horas quinta-feira 20 horas só ganhador de o Sabato eu só pois é né ele pediu a gente fez em dois você vai voltar os espectadores da live tem uma prova da perseguição com a Beja Flora você ainda não sabe mas você vai voltar as lives mas falando de porta-bandeira e mestre-sala mais pra frente a ideia é trazer vocês que eu escrevi um livro sobre o assunto mais uma porta-bandeira entre novembro e dezembro tá você ainda não sabe tá sabendo agora o pessoal do YouTube que vai nos ver mais tarde né assim faltam 49 inscrições para que nós podermos possamos fazer as nossas lives direto no YouTube nós temos 949 nesse momento são mil mínimo então inscreva-se no canal quem tá no YouTube divulgue ative o sininho daqui a pouco essa live vai pra lá porque a ideia é que essas lives se tornem um instrumento de pesquisa mais pra frente quero ser melhor falando da Beja Flor o Aida não falou nesse dia tal que tá lá disponível né como semana passada o Marquinhos falou de direção de carnaval o João Gustavo Belo vai falar de Salgueiro provavelmente Raquel Valença do Império Serrano ainda talvez em outubro então eu queria agradecer a Ordem André Mota por contar um pouco da história da Beja Flor muitas coisas que muitas pessoas não sabem eu mesmo não sabia de muita coisa eu queria que você desse um recado final agora pra gente encerrar essa live bom quero agradecer a você amigão prazer ter meu amigo meu parceiro eu tenho muita admiração pelo teu trabalho pela sua dedicação ao mundo das escolas de samba sou um fã da sua honestidade da sua da sua atitude em relação sou um fã do trabalho com você também é autor na Portela que é a recuperação da maior escola de samba de todas eu eu vou sempre dizer isso sou torcedor da Beja Flor mas reconheço que é a maior escola de samba de todas a mais importante é a Portela então assim sou um fã e pra mim estar aqui contigo é uma honra por tudo que você faz pelo carnaval como a Beja Flor todas as escolas de samba tem histórias incríveis que merecem ser muito mais contadas muito mais repetidas muito mais exaltadas porque é um jeito da gente contribuir pra perpetuação dessa arte tão carioca desse espetáculo que diferencia que distingue o Rio de Janeiro de qualquer outro lugar do mundo e que deveria ser orgulho de todos os cariocas mesmo dos que não frequentam a Sapucaí que não frequentam as quadras que sequer gostam de carnaval ainda assim deveriam se orgulhar das escolas de samba porque elas são a melhor cara do Rio de Janeiro e uma das melhores caras do Brasil enfim obrigado desculpe se me alonguei mas pra mim é um prazer falar de falar de carnaval e de escola de samba tamo junto boa sorte pra gente saúde pra todo mundo quem puder ficar em casa lave as mãos etc use máscara então gente até quarta quem estiver no YouTube até daqui a pouco e até quarta-feira que vem nesse mesmo horário das 20 horas um grande abraço eu não sei o que eu comprando porque já fez não sei o que eu comprando o que eu comprando ação é isso eu não sei o que eu comprando Obrigado.